... dos direitos humanos para a democracia, para voltar ao plenário, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Aqui no plenário, agora, o deputado Antônio Carlos Arantes coordena os trabalhos e o deputado Bruno Engler começa a fazer a leitura da ata da reunião anterior. Antes do início dos trabalhos, eu converso com o jornalista Marco Antônio Soalheiro. Marco, você tem informações sobre a pauta de hoje e a expectativa de votação? Boa tarde. Boa tarde, Juanita. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma conversa na manhã de hoje entre os líderes partidários e a mesa diretora da casa deixou encaminhada a possibilidade de apreciação de seis a sete dos nove vetos que estão trancando a pauta do plenário. Essa é a expectativa dos líderes. Vamos ver se haverá coro suficiente para isso na segunda etapa da reunião, a partir das três e meia da tarde. O coro necessário para a votação, 39 deputados. 39 deputados votantes para que os vetos possam ser apreciados. E a votação do veto não é uma votação muito tranquila, vamos dizer assim, né? É uma votação que você tem para você derrubar um veto. É, para que um veto seja derrubado são necessários 39 votos pela derrubada, que é a maioria absoluta, representa a maioria absoluta de votos na Assembleia. Agora, para que um veto seja mantido é necessário que haja uma votação em que ocorram 39 votos registrados, pelo menos. Ok. Bom, a gente vai, então, voltar aqui e acompanhar a reunião ordinária, então, que acaba de começar. Lembrando que são nove vetos na pauta e a expectativa de votação de sete vetos hoje. A fase de votação começa a partir das três e meia da tarde. Vamos acompanhar. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, nos termos da resolução nº 5.207, de 10 de dezembro de 2002, designando o deputado Elito Arquínio para exercer as funções de ouvidor geral. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 942, 973, 974, 986 a 989, 995 a 997, 999 a 1001, 1013, 1021 a 1027 e 1037 a 1040 a 2019, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelo deputado Cássio Soares, informando que o Bloco Liberdade e Progresso abre mão de uma vaga de membro efetivo e de uma vaga de membro suplente da Comissão de Ética em favor do Bloco Democracia e Luta, informando a indicação do seu nome para membro efetivo da Comissão de Ética, indicando o deputado professor Ineu para membro suplente da referida condição da Comissão. Pelo deputado André Quintão, informando a indicação do seu nome e indicando o deputado Ulisses Gomes para membro efetivo e o deputado Celinho Sintrossel e a deputada Leninha para membro suplente da Comissão de Ética. Pelo deputado Gustavo Valadares, informando a indicação do seu nome e indicando o deputado Roberto Andrade para membro efetivo e os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Gil Pereira para membro suplente da Comissão de Ética. Pelo deputado Sábio Souza Cruz, informando a indicação do seu nome e indicando o deputado Elita Arquínio para membro efetivo e os deputados Leoninho de Bolsas e Inácio Franco para membro suplente da Comissão de Ética. Informa o plenário, tendo em vista a indicação dos líderes à composição da Comissão de Ética e defere o requerimento ordinário nº 453, de 2019. Após as questões de ordem suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues, Coronel Sando e Bruno Engler, é o parecer de redação final do projeto de lei nº 367, de 2019, submetido à discussão e votação e aprovado. Neste passo, fazem uso da palavra para a declaração de votos o deputado Sargento Rodrigues e Duarte Bechir. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Donaldino Júnior. Obrigado. 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 Senhores deputados, presidente, eu quero iniciar a minha fala aqui, senhor presidente, com um pensamento que eu chamo os colegas para refletir. Hoje, mais uma vez, deputados, nós, eu abri o jornal, em específico o jornal O Tempo, e eu vi mais uma matéria relacionada à utilização de aeronave pelo governador Romeu Zema. Eu quero manifestar aqui e trazer a minha posição com relação a esse tipo de matéria. Deputado Coronel Santos, Minas está vivendo momentos críticos, problemas na educação, problema na saúde, na saúde financeira do município, e, lamentavelmente, nós estamos vendo no jornal de circulação estadual e outros jornais, matérias de destaque relacionadas à utilização de aeronave pelo governador Romeu Zema. E o pior, essa matéria tem sido provocada pelo governador Romeu Zema, provocada em cima das suas colocações. Eu quero me posicionar aqui de forma bem tranquila. Eu quero que o governador do meu estado, ele otimize o seu tempo o mais breve possível. Eu não quero ver o governador do meu estado saindo daqui de carro para ir para Araxá, desperdiçando um grande tempo que poderia ser utilizado, atendendo os prefeitos, atendendo as demandas das categorias, atendendo os deputados, enfim, governando o estado de Minas Gerais. É muito fácil, e todos nós que estamos aqui, deputados, nós erramos. Vai ter um momento da nossa vida parlamentar, um momento da nossa vida pessoal, que nós vamos falar alguma coisa equivocada. Vamos cometer um erro, mas é importante que nós tenhamos a humildade de reconhecer e reparar esse erro. E é preciso que o governador do estado de Minas Gerais passe a trazer para si temas mais relevantes e pautar a mídia com temas mais importantes. A utilização de aeronave é pauta... Nós não precisamos discutir aqui a utilização de aeronave do governador, a não ser que tenha alguma irregularidade, a segurança do governador. Eu quero que o meu governador esteja seguro. Eu quero que quem governe o estado de Minas Gerais, ele possa otimizar seu tempo. Então, eu peço aqui, faço um pedido, para que o governo do estado não paute mais a imprensa com assuntos tão pequenos. Nós temos problemas sérios para serem tratados. E essa questão de aeronave é uma questão muito pequena, perto dos problemas que o estado está vivenciando. Utilize-a de forma correta, de forma transparente. Mas eu quero que o tempo do meu governador seja otimizado. O tempo do governador, de todos os mineiros, seja otimizado para que o governo gaste o seu tempo governando. O mesmo, eu falo aqui, deputado, sobre a questão, a opção do governador, presidente. Mas eu falo aqui sobre o Palácio das Mangabeiras, sobre a moradia. A minha avaliação é que... A minha avaliação pessoal é que o governador já está convencido do erro que foi cometido no início do seu mandato ao abrir mão da moradia no Palácio das Mangabeiras. Que eu acredito que, se nós formos fazer uma avaliação, hoje, para o estado, pode até custar mais caro aonde o governador está morando. Morar no Palácio das Mangabeiras, que foi construído lá para isso, significa segurança para o governador, é o local histórico de moradia dos governadores. Então, eu quero dizer, o que eu quero trazer nessa mensagem, deputado Duarte Bechir, é que a humildade é um ponto importante que todos nós devemos levar em consideração. E eu não acho que, em determinado momento, se isso chegar a essa casa, e se houver uma mudança de atitude, todos nós devemos reconhecer, olha, reconheceu que foi um equívoco, não conhecia as necessidades, e agora tomou a atitude certa. Quero que leve em consideração, deputado Cristiano, isso não é uma crítica. Isso aqui, às vezes, é um apoio ao governo. A mesma coisa eu quero falar sobre a questão dos jetons. Gente, olha o que aconteceu aqui. Eu acho que os novos parlamentares, nós votamos aqui, na reforma administrativa, o fim dos jetons, chegando, fazendo com que o secretário, os secretários de estados, e os dirigentes das indiretas, recebam salários de oito mil reais. Deputado Cristiano Silveira, deixa eu perguntar ao senhor, o senhor acredita que um secretário de estado, um dirigente de uma pasta indireta, que vive do seu salário, que às vezes não mora aqui, muitos deles não moram aqui, o estado vai conseguir atrair bons técnicos, que dependem do seu salário, para sobreviver, para serem gestores no estado. Na iniciativa privada, ninguém consegue. Então, é necessário nós tratarmos com transparência esse assunto. Me causa estranheza, deputado, e eu fico pensando, a possibilidade de bons quadros técnicos que integram o governo hoje, entregar os seus cargos, por não conseguir sobreviver com os salários recebidos. Então, é necessário que o governo, ele trate esse assunto agora com seriedade, eu não estou falando que não tratou com seriedade, mas, às vezes, tem um ponto de vista que foi equivocado. A questão dos getons, imagina o seguinte, o deputado Guilherme do Novo, eu acho que, olha a situação que o deputado ficou, um colega nosso, um lutador aqui, ele votou para manter os getons, votou com consciência, sabendo da dificuldade de manter um grupo técnico para compor o estado. aí o governo vai e se posiciona a favor do corte dos getons. O que eu quero transmitir ao governo, é uma minha preocupação, é que eu tenho certeza que dos 77 deputados que aqui se encontram, todos nós temos a convicção que não existe condições financeiras de sobrevivência de um quadro técnico qualificado, de manter quadros técnicos qualificados no estado, tanto nas diretas quanto nas indiretas, com um salário de oito mil reais. E aí, meus amigos, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, e aí, qual vai ser a solução para esse problema que foi criado? E aí, eu volto a dizer, foi criado pelo governo. O que eu quero dizer é pedindo ao governo para que ele paute essa casa, ele paute a imprensa com assuntos de grande relevância. Estou fazendo crítica aqui, não. Eu tenho uma preocupação muito séria com o estado. Quero que o governador faça um excelente governo. Quero estar aqui para dar apoio ao governo, para ser base, para ajudar. Eu quero que o governo mande para cá projetos, bons projetos. Agora, o governo está perdendo uma grande oportunidade. Hoje, nós temos aqui o presidente dessa casa, deputado Agostinho Patrus Filho, respeitado por todos os membros dessa casa, respeitado e com uma grande liderança entre todos os membros dessa casa e o governo não está aproveitando essa grande liderança que nós temos nessa casa, que é o presidente da Assembleia. Tenho certeza, deputado Cristiano do Silvio, eu vou dar uma parte à vossa excelência, que se o governador reconhecer alguns equívocos que foram cometidos e vir aqui e conversar com o nosso presidente da Assembleia, conversar com os deputados, nós temos, todos nós, nós temos aqui a disponibilidade de ajudar o estado. mas é preciso que o governo demonstre essa humildade, é preciso que o governo reconheça os equívocos que foram colocados e nós estamos aqui para auxiliar. Eu, com a parte do deputado Cristiano Silveira. Deputado Noraldino, obrigado pela parte, só quero aqui corroborar com suas palavras. Eu acho que boa parte do problema que o governo enfrenta hoje com a relação a essas notícias, o uso de aeronave, dormir em palácio, se deve ao desconhecimento que o governador então candidato Romeu Zema tinha sobre o funcionamento da máquina administrativa. Então, eu acho que esse desconhecimento completo do que é a máquina pública fez com que ele desse declarações e fizesse compromissos à época da eleição que era simpático a boa parte dos eleitores, mas que se tornam às vezes inviáveis. Então, eu tenho a mesma concordância. Tem usado a aeronave, tem dormido em palácio, tem mantido o cargo comissionado, indicou, secretário para conselho para receber getom e eu estou falando que a Assembleia está aqui ajudando, colaborando para que esses compromissos acabam sendo cumpridos. Mas eu queria aqui pedir usar esse espaço que a Vossa Excelência me concede para fazer uma denúncia, deputado Noraldino. O governo, olha só, tem pouco tempo o colega Cleitinho esteve visitando pátios do Estado onde vários veículos estavam parados, veículos que poderiam estariam funcionando a interesse do serviço público na área da saúde, na área da segurança e por aí vai. Parece que agora vai ter entrega das viaturas, já é um bom sinal. Nisso a gente está aqui fazendo elogio. Mas eu não sei se a Vossa Excelência sabe, a EMATER tem um conjunto de microtratores agrícola que já foram adquiridos há muito tempo, deputado Cleitinho, há muito tempo. Tem mais de mês, deputado Noraldino, que tinha sido marcada uma entrega, inclusive algumas cidades que eu havia indicado que isso ainda é emenda parlamentar nossa, antiga do governo Pimentel, não é emenda deste governo, não é emenda desse exercício, não é emenda a recurso do governo Zema. Já tinha sido adquirido, toda a documentação preparada. Numa sexta-feira eles me ligam para dizer que estava desmarcando a entrega que estava prevista na segunda-feira. Estou sabendo que tem deputado que retirou. A conversa era que o governo ia suspender todas as entregas para fazer um grande inventário. Estou sabendo que tem deputado que retirou. Estou sabendo que é boicote a deputado Duarte Bechir. Estou sabendo que é boicote a deputado Ulisses. Estou sabendo que é boicote a deputado Cristiano. Quem precisa desse equipamento é o homem do campo, é o pequeno produtor. Se esse governo não sabe o que é isso, ele tem que conhecer a realidade do homem do campo do pequeno em Minas. Não está me prejudicando, não sou homem do campo, não produzo. Mas as pessoas que nós queremos atender a deputado Cleitinho precisam. Então que o governo não faça perseguição política, que comece com picuinha política, que nós votamos que é a reforma administrativa. Não comece com picuinha política que não vai terminar bem. Nós queremos ser respeitados. Obrigado pela parte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu sou deputado Cristiano Silveira pela parte. E eu queria finalizar, senhores deputados, colocando um veto que vai ser votado aqui hoje, que é o veto do projeto de lei 1454. Nobres colegas, é importante que nós mantenhamos o veto a esse projeto. Eu quero passar para os senhores que, no momento da discussão, eu vou passar qual que é o impacto desse projeto de lei na Secretaria de Estado e Meio Ambiente, mas eu queria passar para vocês o que se trata desse projeto. Esse projeto, concluindo, trata, deputado Betão, do licenciamento automático, do licenciamento ambiental automático. Só reduzindo aqui, trata o seguinte, esse projeto fala o seguinte, se a Vale ou qualquer empresa entrar na Secretaria de Meio Ambiente, protocolizar, protocolar um processo e se em 120 dias a Secretaria não responder, está aprovado automaticamente. esse projeto acaba com o sistema ambiental e com o licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Então, o veto foi mantido com sabedoria pelo governador Zema e é importante que nós mantenhamos esse veto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Noraldino. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Presidente, eu venho aqui hoje defender um filósofo, escritor e o maior expoente intelectual desse país que se chama Olavo de Carvalho e lamentar profundamente o analfabetismo funcional de alguns senadores que são incapazes de interpretar um texto, mas são responsáveis por elaborar as leis da República. A gente tem uma briga, um conflito entre o professor Olavo e o general Santos Cruz que começou quando o professor Olavo elogiou o general Santos Cruz e foi atacado pelo mesmo. A resposta ao elogio foi uma ofensa e houve sim discussão e troca de farpas e o professor Olavo publicou, dentre outras coisas, que o problema inteiro é muito simples. A pauta do Bolsonaro e de todo o povo que o elegeu é nacionalista, conservadora, cristã e anticomunista. A dos generais é contra tudo isso. Será que alguém não entendeu ainda? Em resposta vem uma nota do ex-comandante do Exército Brasileiro, o general Vilas Boas dizendo o seguinte Mais uma vez o senhor Olavo de Carvalho a partir de seu vazio existencial derrama seus ataques aos militares e às forças armadas demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia. Verdadeiro trosk de direita não compreende que, substituindo uma ideologia pela outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Por outro lado, age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. A escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores e os princípios que a sustentam. Em resposta a essa nota, essa sim, um ataque ao professor Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho respondeu da seguinte maneira, há coisas que nunca esperei ver, mas estou vendo. A pior delas foi altos oficiais militares acossados por afirmações minhas que não conseguem contestar, irem buscar proteção escondendo-se por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas. Nem o Lula seria capaz de tamanha baixeza. ele em momento nenhum ofende o general Vilas Boas ou denigre o general Vilas Boas. Esse ataque é claramente ao Santos Cruz e outros generais que se esconderam atrás do Vilas Boas para fazer críticas ao professor Olavo. Só que a gente tem senadores que não conseguem interpretar um texto e que foram ao Senado atacar o professor Olavo de Carvalho, dizer que estavam em defesa do general Vilas Boas e repudiando o professor Olavo de Carvalho. Sendo eles Randolfe Rodrigues, Jorge Cajuru, Teomário Mota, Chico Rodrigues, Major Olímpio, Plínio Valério, Tasso Geressati, Otto Alencar, Cátia Abreu, Lazier Martins, Luiz Carlos Reis e Omar Aziz. Quer dizer, para esses nobres senadores, quando a gente usa uma expressão comum, por exemplo, quando um adolescente faz alguma bobagem e foge da responsabilidade se escondendo, pedindo ajuda da mãe. É comum dizer, que vergonha, um marmanjo desse tamanho se escondendo atrás da barra da saia da mãe. Para esses nobres senadores, a ofensa nessa frase é a barra da saia da mãe e não a marmanjo. É uma estupidez surpreendente de pessoas que deveriam ser lideranças políticas em nosso país. Olavo até deixa claro, em outro post, ele diz, tendo em vista o estado de saúde do general Vilas Boas, o Santos Cruz e seus cúmplices teriam a obrigação moral de não envolvê-lo em suas brigas, mas, em vez de defender-se a si mesmos como homens, foram se esconder por trás do chefe usando-o como escudo e porrete. Foram eles e não eu quem desrespeitou gravemente o comandante. Essa é a interpretação óbvia de qualquer um que faz uma análise do que foi dito. Mas, infelizmente, nós temos senadores que falam bobagem pra caramba. O senador Randolfe Rodrigues disse que o general Vilas Boas foi atacado da pior forma, da forma mais viu hoje, pelo ideólogo do governo Bolsonaro. Este ideólogo, que é um astrólogo que mora lá em Nova Iorque, o Olavo mora na Virgínia, então, destilo aqui ignorância, proferiu que se trata do senhor Vilas Boas de um doente preso em uma cadeira de rodas. Isso não é ofensa. Ninguém está aqui desejando mal ao Vilas Boas ou comemorando a condição da saúde dele. Está sendo apontado justamente a vergonha que é se esconder atrás de uma pessoa que está com a saúde debilitada. E aí, fala do repúdio e o pior, ele ainda critica o presidente da República, a declaração do presidente da República, o presidente da República que tem se portado da melhor maneira possível, tentando acalmar os ânimos e manter ordem. sempre fiel e leal à base militar na qual ele cresceu, mas respeitando e muito a contribuição do professor Olavo para a retomada cultural do nosso país. Eu trago aqui a leitura do poste que foi feito pelo Jair Bolsonaro e que foi criticado pelo Randolph Rodrigues. Cheguei na Câmara em 1991 e encontrei a tomada pela esquerda num clima hostil às forças armadas e contrário às nossas tradições judaico-cristãs. Aos poucos, outros nomes foram se somando na causa que se defendia, entre eles Olavo de Carvalho. Olavo, sozinho, rapidamente tornou-se um ícone, verdadeiro ídolo para muitos. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo e retirou a liberdade de outras centenas de milhões é reconhecido por mim. Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no governo, sem a qual o PT teria retornado ao poder. Sempre terei nesse conceito, sempre o terei nesse conceito, continuo admirando o Olavo. Quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada para ambas as partes. O presidente teve o posicionamento mais republicano possível de tentar somar forças em prol do Brasil. Mas, infelizmente, tem senador que não fica satisfeito se ele não virar e repreender o Olavo de Carvalho e dizer que o professor Olavo de Carvalho tem que calar a boca. Porque tem algumas pessoas, eu acho que tem fetiche de ditadura, que esperavam que o presidente Bolsonaro fosse um ditador e esperam atitudes ditatoriais dele. Esperam que o presidente da república diga a um cidadão privado o que ele pode ou não dizer, se ele pode ou não opinar. Mas, como o próprio professor Olavo falou, nenhum presidente anterior a Bolsonaro foi tão respeitador das liberdades democráticas. Eu trago aqui também a fala do senador Jorge Cajuru, que chamou o Olavo de Polixinco disse que não ia explicar o que era o xingamento. Disse que não lê Olavo Monteiro ou Olavo de Carvalho, sei lá o nome dele, não quero saber, segundo o senador, e que para entender o xingamento, Olavo deveria ler Sócrates, mas não o que jogou no Corinthians, Sócrates o grego. Mal sabe ele que Olavo é filósofo, escritor e professor de filosofia, não só leu Sócrates, como escreveu sobre Sócrates e dá aula sobre Sócrates. O Olavo é o brasileiro que mais tem conhecimento sobre filosofia grega vivo. Um dos grandes best-sellers do professor Olavo de Carvalho é o livro Aristóteles em Nova Perspectiva, introdução à teoria dos quatro discursos que ele escreveu na década de 90. Mas o senador Cajuru, que se orgulha de ser ignorante e não saber nem o nome do professor Olavo de Carvalho, quer dar lição de moral e dizer que tem que ler o Sócrates grego e não o que jogou no Corinthians. O senador Teomário Mota também perguntou quem é Olavo de Carvalho? O que o senhor fez de relevante para o país a não ser compartilhar a sua loucura? Onde ele vive? Onde ele vive? A que leis ele submete? A quem ele serve? Que interesses e discursos ele defende? Olha, Olavo de Carvalho é só alguém que na década de 90 publicou obras denunciando as mazelas e as conspirações da esquerda que ninguém mais ousava denunciar. Foi só o primeiro brasileiro que denunciou com veemência o foro de São Paulo. Foi alguém que deu base para a guinada direita que o nosso país está dando. É só isso que ele fez pelo país. Mais nada. Mas certamente o senador Teomário Mota fez muito mais pela nossa nação. Enfim, continuando aqui, eu acho que é preciso ressaltar que Olavo de Carvalho na condição de cidadão privado tem todo o direito de opinar e dizer o que acha do governo e ninguém tem o direito de dizer que ele deve ficar calado. E digo mais, nós que elegemos Jair Bolsonaro, os quase 60 milhões que votaram em Jair Bolsonaro, queremos sim trocar uma ideologia por outra. Nós não votamos em um governo sem ideologia. Se a nossa pauta fosse liberalismo econômico, a gente poderia ter votado no João Moedo, do Novo. Se nós quiséssemos um candidato do Centrão para fazer a troca de favores, a gente poderia ter votado no Geraldo Alckmin. Mas nós votamos no candidato da direita e nós queremos um presidente de direita. E o professor Olavo de Carvalho tem todo o direito de exigir um governo de direita e não é o governo que vai dizer a um cidadão que ele não pode mais emitir a sua opinião. Por isso, fica aqui o meu muito obrigado ao professor Olavo de Carvalho por toda a sua obra, pela influência que o senhor exerce no nosso país e que possibilitou que Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República e desejo muitos anos de saúde para que o senhor continue sendo esse ícone da direita brasileira. Uma parte ao deputado Coronel Sando. Deputado Bruno Engler, primeiro, parabenizá-lo por essa defesa oportuna, razoável e enfática do brasileiro a quem todos nós devemos essa mudança de rumo político no Brasil. algumas lições a gente pode extrair desse episódio. Não para nós que já sabemos disso, mas para aqueles que insistem em dizer o contrário. A esquerda brasileira já ouviu o Bolsonaro e agora ouviu novamente eu não faço controle social da mídia, diz o Bolsonaro. Isso nunca esteve no nosso programa de governo, esteve sim no programa de governo de um dos partidos de esquerda que disputou a presidência. Liberdade total de expressão, excessos eventuais vão para a justiça e se discute. Então, esse é o presidente democrático, ao contrário do que a esquerda diz. O professor Olavo de Carvalho, deputado, como vossa excelência muito bem frisou aí, ele foi o expoente principal dessa mudança que aconteceu no Brasil. Quando todo mundo tinha vergonha de falar e de defender valores de direita, lá estava ele escrevendo obras, mesmo assim atacado e achincalhado e ainda é nesse episódio, só que me fala, quem é irrelevante o suficiente que a Globo a todo poderosa dedica lá quase dez minutos para falar dele e o chama de ideólogo, poderia chamar de filósofo, mas é coisas da Globo a gente entende. No dia seis de maio, às vinte horas e vinte e dois minutos, eu me manifestei sobre esse episódio na rede social. Eu vou ler aqui para que aqueles que não sabem tomam em conhecimento, aqueles que já sabem vão ouvir novamente. o professor Olavo enfrentou praticamente sozinho a esquerda após o fim do regime militar. Nós, militares, por outro lado, chegamos mais tarde na briga. Hoje, sentamos nas cadeiras e usufruímos da grande vontade de mudança proporcionada pelo povo brasileiro. Chegar mais tarde não deslegitima, mas também não engradece. Porém, a falsificação da verdade, a presunção, a torpeza e a ingratidão com aquele que mais devíamos prezar sem dúvida nos apequena. Esse governo possui a obrigação moral de trocar uma ideologia por outra. Afinal, desmontar a superestrutura comunista e dar novos ares à direita e de viés conservador não é um dos pilares da eleição do presidente? Quem age contra isso e desautoriza os interesses do nosso presidente não pode estar ao lado do povo brasileiro. Olavo não está para o Brasil como Trotsky esteve para a União Soviética, mas sim como Aristóteles um dia esteve para Alexandre ou Thomas More esteve para Henrique VIII. Obrigado por tudo, professor. E encerrando, senhor presidente, deva ao militarismo a minha formação moral, intelectual e patriótica. E os militares já contribuíram muito com essa nação e vão contribuir mais ainda. Só que com a esquerda não tem arrefecimento. A esquerda tem que ser combatida todo dia em cada esquina, em cada escola, em cada universidade, em cada órgão de empresa, em cada casa democrática de parlamentares. Então, sim, nossa guerra é ideológica contra a esquerda que arrebentou esse país e graças ao professor Olavo, hoje nós estamos aqui para defender e salvar nossa pátria. Parabéns, deputado Bruno Engler. Coronel, quero aqui parabenizá-lo pelo texto publicado e destacar o posicionamento de Vossa Excelência que é militar, é coronel da Polícia Militar e se posiciona de maneira firme em defesa do professor Olavo de Carvalho. Eles tentam colocar como se fosse uma dualidade na qual os militares se opõem ao Olavo e o Olavo se opõem aos militares, o que é uma grande mentira. Existem algumas figuras militares dentro do governo que querem briga com o professor Olavo de Carvalho, mas não é a totalidade dos militares, seria uma irresponsabilidade fazer tal suposição. Você, coronel de polícia, vindo aqui defender o professor, é prova viva de que não é unanimidade entre a classe militar o ataque ao professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, grande companheiro, grande amigo, senhoras deputadas, senhores, boa tarde aí aos que estão presentes aqui na Assembleia e acompanhando os trabalhos dessa casa. Eu ouvi atentamente o pronunciamento do deputado Noraldino, que teceu comentários atentos, acerca da utilização do governador de aeronaves, deslocamento do governador para as regiões. E eu entendo que essa Assembleia de Minas, ela tem que estar realmente atenta a situações iguais a esta, porque nada mais, nada menos, o problema foi levantado e gerou até mesmo o processo contra ex-governadores. Enfim, é um problema que desrespeita a casa. Mas, mais importante do que isso, meu caro Noraldino, que eu acho, não importa se o governador desloca de avião, de carro, a pé, de bicicleta, de patinete, que está aí até em dia hoje, você pega um patinetezinho daquele para andar para aqui e para lá, mas, mais importante do que isso, eu entendo que o governador tem que estar atento aos problemas que realmente afligem o nosso Estado. Eu trouxe aqui hoje um destes problemas que é grave e que a imprensa, ela repercutiu uma fala do governador, uma ação do governo de Minas, dizendo que Zema diz que trechos de rodovias mineiras serão privatizadas. Nós, recentemente, tivemos aí que enfrentar uma das maiores aberrações que o Estado teve, o Estado participou com a presença do deputado Cleitinho, que levantou o problema e que foi a privatização da BR-135. Fizemos uma audiência, discutimos o problema, levantamos, xingamos um bocado e, mas, de qualquer forma, Cleitinho, os postos de pedagem da BR-135 estão funcionando e de uma maneira muito eficiente para eles e precária para quem passa por aquela rodovia. privatizar a BR-135 com as maiores taxas que são praticadas agora em Minas Gerais. E agora o governo está falando aqui, não é eu que estou dizendo, o senhor Zema que está falando, diz que novos trechos de rodovias mineiras serão privatizados. E a justificativa é que o Estado e a União eles não têm como manter a conservação das nossas estradas, então passarão para a iniciativa privada. E nós temos que ter o cuidado para que não ocorra o que aconteceu com a BR-135. Eu acho que essas novas privatizações, eu não sei quais serão privatizadas, mas, se serão novas privatizações, muitas rodovias elas estarão passando para a iniciativa privada. Lá na nossa região, a 251 que liga Montes Claros a Rio Bahia é um dos trechos e é a rodovia que mais mata em Minas Gerais. Está custando todo dia recurso do governo federal para poder fazer um acostamento, consertar o piso e o governo federal já botou a língua de fora, já falou, não aguento mais, eu vou passar para a iniciativa privada. A outra rodovia, Tadeu, é aquela de Montes Claros a Pirapora, é a 369, não é? 3? 3,65. Ela já está na mira da privatização, também custou mais de um bilhão dos cofres públicos, nós é que pagamos para aquela rodovia. E eu quero saber é em que bases o governo vai privatizar novas rodovias aqui em Minas Gerais. Nós temos que, em cima dessa fala, meu caro Cleitinho, nós temos que convocar o secretário de obras, secretário de transportes e obras públicas, para que ele venha aqui a casa e fale quais são os trechos e como se dará essas, e como se darão essas privatizações. senão vai fazer do mesmo jeito, vai descer goela abaixo da gente, vai enfiar a estrada em cima, um em cima da outra, vão fazer as audiências públicas da mesma forma que fizeram com a 135, vão ser conchave de compadres. Se a gente não tomar cuidado, estaremos observando o conchave de compadres. Chama lá uma empresa, fala, olha, assuma aqui, está do mesmo jeito, você faz aí um melzinho de coruja, bota uma meia dúzia de sujeitos ali para poder meter a foice no mato, capinar, troca a placa, pinta uma faixa e o povo é que vai levar ferro, o povo vai levar fumo, porque vai pagar novamente taxas dessa natureza. Eu vou dar uma parte, Paulo, só um minutinho. Eu não acho que o governo Zema, ele tem a cara de pau que teve o governo Pimentel. Eu acho que o Zema é um pouco mais discreto, recatado, é um homem que vem com boas propostas, está com boas propostas e não tem a cara de pau que teve o Pimentel, porque o contrato foi feito certamente na calada da noite lá no palácio e fizeram ali o, sabe como é que é o negócio? Ó, é assim mesmo e tal, e pronto, está feito, né? E vão ficar caladinhos, Cristiano está rindo aqui, mas foi isso mesmo que aconteceu, porque não tem outra explicação. Ora, se você pega a rodovia que o Paulo, o deputado Paulo, passa nela quase toda semana, lá para o sul de Minas, a 381, a Fernão Dias, o preço é R$ 2,40. A nossa lá da região, que o Cristiano passou nela muitas vezes, é R$ 7,20. Ou seja, para a região mais carente, o maior preço e a região mais rica, o menor preço. Não que vocês estejam pagando menos, vocês estão pagando o preço justo. Nós é que saímos fora da curva e estão pagando esse preço muito alto. Pois não, doutor Paulo, com o maior prazer, eu te ouço. Deputado Carlos Pimenta, queria acompanhar a sua fala e também fazer uma observação da nossa AMG 290, ali na região de Pouso Alegre, até a cidade de Jacutinga, que é denominada lá na nossa região Rodovia da Morte. Semana passada teve um manifesto em dois pontos da avenida. Acidentes constantes, mortes, não temos acostamento, mato para todo lado, bambuzeiro. E quando o governo fala em privatizar, nós entendemos, nós sabemos fazer conta que a rodovia, a AMG que não dá lucro, ela não é privatizada, não terá ninguém para privatizar, nenhuma empresa vai querer privatizar aonde não dá sustentação. No ano passado, no final do ano retrasado, tivemos aí do governo federal a possibilidade da doação da BR-359 lá do sul de Minas, para o governo do estado de Minas Gerais, para que ele pudesse privatizar em conjunto com a AMG-290. E com isso teria uma viabilidade econômica para que isso ocorresse. Estamos aqui com o nosso deputado Dalmo, nosso vizinho, nosso companheiro da nossa região, que tem lutado muito para a AMG-290. Porém, se não tivermos uma forma efetiva de melhorar, privatizando ou não, aquela rodovia, não há contento e nós vamos passar aí mais 10, 20 anos com acidentes e a rodovia em mau estado e a população a ver navios e dependendo de nós aqui, deputados, cobrar do nosso governador. Muito obrigado pela parte, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Eu só espero, doutor Paulo, vou passar a palavra para Dalmo, eu só espero que vocês não sejam pegados de surpresa igual nós fomos lá. Então, meu filho, é um olho no cachorro e outro olho na linguiça, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no Norte de Minas. Procura saber direitinho, privatização nos modelos lá da nossa região, não aceitem, não aceitem, procura discutir a exaustão e nós vamos aqui fazer uma salada do Sul e do Norte e lá da região central, ali com o Cleitinho, para que a gente possa trazer esse pessoal aqui e explicar qual é o plano de governo para as privatizações aqui em Minas Gerais das estradas estaduais. pois não, Dalmo, com o maior prazer. Muito obrigado, quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, como também do Dr. Paulo, manifestando mais uma vez a nossa intensa preocupação quanto à nossa MG290. Aliás, Vossa Excelência é testemunha de tantas e tantas oportunidades que usamos nessa tribuna para cobrar efetivamente do governo uma saída, uma resposta. aliás, nós temos 92 quilômetros de Pouso Alegre de VISA do estado de São Paulo. O que nós estamos querendo, deputado Carlos Fumenta, pelo menos aí, neste momento grave que estamos vivendo e que tornou-se a rodovia da morte, pelo menos o acostamento por hora, 11,5 km, que o projeto já está pronto, já está autorizado pelo CETOP, pelo DR, e uma das últimas oportunidades que eu ocupei essa tribuna foi para fazer um apelo ao governo Zema. Quando aqui esteve visita, nós apresentamos e entregamos a ele todo o projeto da 290. Não é possível mais esperar tanto tempo, estamos perdendo vidas. No dia primeiro, realmente, o doutor Paulo lembrou, tivemos uma manifestação. Hoje de manhã eu tratei essa situação com o nosso secretário custódio, com o nosso secretário de obras, enfim, é um apelo que nós queremos fazer. Nós, como deputados que somos votados lá, temos esta preocupação. Então, eu também, eu pactuo com V. Exª essa preocupação. O que nós precisamos fazer é resolver obras emergenciais para que, pelo menos, não tenhamos mais mortes, mais acidentes. Parabenizo, V. Exª, obrigado. Obrigado, Almo, pela participação. Deputado Cleitinho, por favor. Carlos, vou ser breve, boa tarde a todos. a situação que aconteceu na BR-135, agora cabe a nós aqui não deixar acontecer o que aconteceu lá. O que me chama atenção na situação dos pedágios é o seguinte, é igual meu pai que vende verduras, será que vai pegar primeiro o dinheiro da população para depois entregar o tomate? Você está entendendo? É a mesma coisa do pedágio, então, quer, no caso, privatizar? Tudo bem, algumas estradas que realmente precisa, mas primeiro faça as obras para depois cobrar. O que acontece hoje é que não faz a obra e ainda pega e tem coragem de cobrar. E cobra. E cobra caro. Então, cabe a nós aqui como representante do povo aqui lutar com isso e não deixar que o Zema faça o que aconteceu no passado. Então, deixa aqui meu mandato, conte comigo aqui que eu estou à disposição para a gente trabalhar junto e fazer o melhor para o Estado. Muito obrigado. Obrigado, Cleitinho, nós vamos precisar mesmo, nós vamos entrar fervendo nesse povo aí que eles não vão fazer mais sacanagem como fizeram lá na região do Norte de Minas, não. Para terminar, presidente, nesses dois minutos que me restam, eu gostaria muito de chamar a atenção para um fato que aconteceu na cidade de Montes Claros que me causou muita preocupação e que nós temos que passar ali. Deu na imprensa lá de Montes Claros, Gil Pereira está aqui presente, nosso representante da cidade, grande companheiro também, de que a água que é servida à população de Montes Claros, ela estaria contaminada com 18 tipos de agrotóxicos. Então, hoje na Comissão de Saúde nós levantamos o problema, nós sabemos que isso está acontecendo em várias cidades que são abastecidas pela Copasa e é importante que a Copasa venha à população esclarecer esse fato. Nós estamos sendo envenenados aos pouquinhos, todo dia, é organo clorado, organo fosforado, é remédio para matar formiga, é remédio para matar isso, matar cupim e esse remédio que é jogado de uma maneira muito indiscriminada nas plantações lá na nossa região de eucalipto, que é a barragem de Montes Claros, ela está no centro, exatamente no centro de uma grande plantação de eucalipto. Você olha, a barragem está pequenininha lá no centro e em volta da barragem toda, só tem eucalipto. E, quando chove, ainda bem que a gente não está tendo muito esse problema lá, embora para a chuva para nós seja a solução, uma bênção, mas quando chove, Guilherme, a água toda escorre e vai para dentro da barragem. E ali, joga muito esses organos clorados, organo fosforado, esses venenos e o povo de Moscato está sendo envenenado. Então, Gil, nós temos que procurar de uma certa maneira na comissão de meio ambiente, na comissão de saúde, de fazer um debate. Nós precisamos de ter uma proposta, uma resposta, uma posição da Copasa. Eu não quero ficar morrendo aos pouquinhos, não. E esses venenos causam problemas neurológicos, diminuem a resistência das pessoas e a população de Montes Claros, ela está sofrendo, primeiro com o descaso da Copasa, que é uma coisa horrorosa, e agora com a péssima qualidade de água que está sendo servida ao povo. Então, Cristiano, terminando, eu quero deixar muito claro que nós vamos passar ali para essa notícia. Nós vamos passar ali para essa reportagem que apareceu e a Copasa vai ter que se explicar para poder dizer se nós estamos bebendo água com veneno ou não. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigado. 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 Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde aos que nos acompanham nas galerias aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde aos que nos acompanham pela TV Assembleia e toda a imprensa que acompanha os nossos trabalhos parlamentares. Presidente, eu subo à tribuna nessa tarde para falar sobre educação, trazendo alguns dados e também prestando contas da atuação parlamentar da Comissão de Educação que nos dias de ontem e hoje nós tivemos votações e debates relevantes não só para Minas Gerais como para o nosso país. Queria compartilhar, presidente, que o Brasil hoje, o Brasil ocupava uma das últimas posições em investimento em ensino superior. Nós estávamos atrás de países como a Indonésia, Argentina, Colômbia, México. E o Brasil vinha na última década reagindo a esta posição mundial, reagindo a este atraso estrutural do nosso sistema. Nós temos hoje um dos principais sistemas de formação superior do mundo e eu trago alguns dados que são importantes. Nós temos 2.448 instituições de ensino superior, nós temos 3 milhões de novos ingressantes no ensino superior, nós temos mais de um milhão de profissionais formados, 35 mil cursos de graduação, temos 50 mil mestres, temos 17 mil doutores. A Universidade Pública é responsável por 95% da pesquisa e por quase 25% das matrículas de ensino superior. Nossas universidades públicas realizam por ano 17 milhões de exames, realizam 6,8 milhões de consultas médicas, realizaram 339 mil internações através do seu sistema, também dos nossos hospitais e de toda a rede universitária. As nossas universidades possibilitaram um processo sem precedentes de inclusão. Em 2001, cerca de 27% das matrículas no ensino superior eram de estudantes com rendas até dois salários mínimos. Em 2015, nós saímos de 27% para 67% das matrículas dos universitários com renda de até dois salários mínimos. Os estudantes não brancos, declarados não brancos em 2001, que eram 23,3%. Gente, como é difícil conversar com todo mundo conversando, não é? É uma metodologia de sala de aula que eu trago comigo, mas eu vou continuar. Estava dizendo, presidente, é porque podia conversar, fazer as reuniões, não estou mais baixo, mas tudo bem, vamos lá. Estudantes não brancos, em 2001, representavam 23,3% das matrículas. Em 2015, deputado Dalmo, deputado Dalmo, em 2015, 44,4% dos estudantes universitários, Luiz Humberto. Em 2015. Presidente, você gostaria de interromper a deputada Beatriz Serqueira e pedir aos colegas deputados que puderem acompanhar o pronunciamento da nobre colega? Eu estava contando, presidente, vou voltar, estava contando, presidente, que em 2001, 27% dos universitários com renda até dois salários mínimos frequentavam nossa universidade. 2015, Luiz Humberto, isso passou para 67,5%. Também estava contando que os estudantes não brancos, em 2001, eram 23,3% das matrículas e em 2015, era 44,4% das matrículas. Nós estamos falando que o nosso país tem uma média de 18% dos brasileiros de 24 a 64 anos com custo superior, enquanto a média mundial é de 28%. No Chile, a média de 24%, na Rússia, a média de 54%. O Brasil ocupa uma das últimas posições de investimento por aluno. Nós investimos cerca de pouco, mais, pouco menos do que os Estados Unidos, 13% do que os Estados Unidos investem por aluno no ensino superior. 15% do que o Reino Unido investe por aluno no ensino superior. 44% do que o Chile investe por aluno no ensino superior. 58% do que a Colômbia investe por aluno no nível superior. Nós acabamos de ver o anúncio de um corte de 47% no fundo de manutenção da educação básica e um corte sem precedentes no orçamento que atinge estruturalmente as nossas universidades públicas e os nossos institutos federais no nosso Estado e no nosso país. Eu trouxe todos estes números para prestar contas do trabalho da nossa Comissão de Educação, que vendo o caminho que o nosso país e o nosso Estado trilhava em relação a ciência, pesquisa, tecnologia, e ensino superior. Nossa Casa lançou ontem com a participação, a assinatura de 75 parlamentares, uma frente parlamentar em defesa da pesquisa, ciência e tecnologia. E hoje, durante os nossos trabalhos da Comissão de Educação, nós aprovamos os requerimentos dos deputados Dalmo, Jean Freire e Cristiano Silveira para a realização de uma audiência pública onde nós debateremos o corte exatamente no orçamento, nesse contingenciamento anunciado em relação a universidades federais e aos nossos institutos federais. Ontem, nós tivemos, antes da nossa audiência pública que debateu a importância da ciência, pesquisa e tecnologia e o lançamento da nossa frente, uma presença importantíssima da Marcha pela Ciência e em Defesa da FAPMIG, com mostras que ocuparam vários espaços da nossa casa, com a presença de estudantes da educação básica que trouxeram experiências interessantíssimas relacionadas ao cotidiano da pesquisa Ciência e Tecnologia. Projetos da UFMG, do Cefete, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fundação Ezequiel Dias, trazendo a importância do que é o cotidiano da pesquisa do ensino no nosso país. A exposição do Museu Itinerante da UFMG, que esteve conosco ontem, durante todo o dia, podendo demonstrar a importância que tudo é para o nosso país. E eu termino, deputado Elie Tarquino, compartilhando com o senhor e com todos que estão nos ouvindo, as experiências compartilhadas pelos jovens hoje, que na audiência pública da Comissão de Educação, nos apresentaram a importância dos valores de Minas, do programa Valores de Minas para o Futuro. Todos esses dados que eu trouxe numa tentativa de demonstrar o quão importante é que o nosso país continue investindo nas universidades, nos institutos federais e em educação, é porque nós estamos fazendo uma disputa de futuro. Se nós não impedirmos o contingenciamento que foi anunciado pelo governo federal, nós estaremos jogando gerações, gerações, há uma ausência de perspectiva de futuro no nosso país. Então, é urgente que nós possamos chamar essa responsabilidade do debate, assim como nós já chamamos o debate sobre ciência, pesquisa e tecnologia, projeto de emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição, de iniciativa do deputado Cristiano Silveira, propõe, inclusive, o repasse automático dos recursos da FAPMIG, para que nós não tenhamos o comprometimento da nossa pesquisa no Estado. O lançamento da frente é outra iniciativa, porque eu acho que é um pouco isso que as pessoas esperam da gente. Eu, como parlamentar, farei a resistência a todas as propostas que retiram direitos, mas, além da resistência, é preciso que nós sejamos propositivos. E esses dois dias, comissão de educação, com todos os demais parlamentares da Casa que quiseram se somar, nós apresentamos proposições que vão desde da Constituição da Frente à proposta de emenda à Constituição e outras iniciativas, porque se nós não trouxermos isso, não sei como cada um de nós vai responder à sua base no futuro quando não tiver Instituto Federal, quando não tiver cursos nas universidades federais, quando as nossas universidades começarem a fechar e quando nós tivermos a propagação do ensino superior somente pela iniciativa privada. Então, presidente, presto contas desse trabalho desenvolvido pela nossa comissão, que não foi exclusivo da comissão. Ontem, nós tivemos a presença da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Lavras, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhão em Emucuri, da Unimontes, da UENG e de tantas outras, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, da Associação Brasileira das Ciências, da Física, enfim, nós reunimos muita gente disposta para fazer a luta em defesa da educação, seja da educação básica, da educação superior, da ciência, pesquisa e tecnologia. Então, a prestação de contas, presidente, àqueles que quiseram ouvir do processo que nós construímos propositivamente daquilo que é pertinente aos nossos trabalhos. E, em breve, teremos a audiência pública para debater, inclusive o senhor é um dos autores do requerimento aprovado na Comissão de Educação hoje, nós faremos o debate sobre o contingenciamento e o futuro dos nossos institutos federais e das nossas universidades federais. Dizia Darcy Ribeiro, o que acontece na educação não tem nada a ver com a crise, o que acontece na educação é um projeto e é essa disputa de projeto que nós estamos fazendo. Nós, por mais Estado, por mais educação, por mais matrículas e por mais inclusão. Com a palavra, deputado Elitar Kino. Eu quero apenas parabenizá-la pela iniciativa que você tem tomado a favor da educação historicamente já, mas agora, como deputada, quero louvar a sua iniciativa porque, com essas convocações, essas reuniões que estão acontecendo, a verdadeira convocação pela presença dos interessados e vivendo nesse momento difícil de recursos, parabenizar também a proposta do nosso Cristiano, a PEC, que nós estaremos aí para aprová-la, se Deus quiser, apoiar, contar com o apoio de todas as bancadas, que eu acho que o que está acontecendo é um, nós estamos prevendo uma desconstrução da cidadania na educação. e a educação é a base de toda a cidadania, a grande verdade é essa, para entender toda essa complexidade da própria existência, então, eu queria aqui dizer de público que eu apoio, vi todas as, observei todas as iniciativas que você tomou desde o primeiro dia junto com o presidente da casa, eu acho que isso aí é um chamamento muito importante numa hora difícil, mas que não pode faltar recurso, porque sem pesquisa, como que nós vamos fazer? A pesquisa é que evolui junto com a nossa existência, que vai favorecer a nossa existência, que vai democratizar a nossa vida, em busca da socialização do direito, em busca do equilíbrio social, que é a ecologia social, sem educação jamais nós teremos luz na nossa vida, então, eu queria te parabenizar, a universidade é a luz, a pesquisa, é a coisa difícil que nós precisamos incentivar, nós temos aqui a lei do dia do pesquisador, precisamos, até quero contar com o seu apoio, procurar o governo, procurar a FAPMIC, para que nós possamos ter a semana do pesquisador, no sentido de buscar, de despertar a vocação para a pesquisa, que com a pesquisa nós podemos transformar o mundo num mundo melhor, então, queria te parabenizar pela iniciativa e vamos junto. Obrigada, deputado, exatamente, os depoimentos dos ex-alunos do programa Valores de Minas, que está suspenso pelo governo do estado, disseram exatamente isso, como que programas que relacionam educação e no caso a cultura, são fundamentais para serem caminhos de luz, porque tem muita gente disputando na nossa juventude, e se nós não a disputarmos pela educação e pela cultura, depois nós não entenderemos como parte da juventude foi para outros caminhos, a disputa se faz é agora, pela educação, pela cultura, pela ciência, pela tecnologia, pela pesquisa. muito obrigada. Obrigado, deputada Beatriz, parabéns pelo trabalho que tem feito a comissão de educação. Presidência, dando continuidade, convida para fazer uso da palavra o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar aqui, presidente, já que nós podemos ter aqui entrar na fase de votação e nós temos na pauta aqui o discussão em torno único do veto número 1 de 2019. Esse projeto, deputado Oswaldo Lopes, já pediu o apoio de vossa excelência, deputado Grilo e de outros colegas deputados, mas venho aqui fazer um apelo ao conjunto de deputados e deputadas para que a gente possa derrubar esse veto. E por que derrubar o veto? Já até pedi também o apoio do deputado Luiz Humberto, líder de governo, para que a gente possa fazer a derrubada desse veto. Olha, nós sabemos, deputado Oswaldo Lopes, vossa excelência, que foi vereador em Belo Horizonte até pouco tempo, reside em Belo Horizonte e nas grandes capitais, ou melhor, nas grandes cidades do Estado, nós vivemos um problema gravíssimo em termos de segurança pública com a questão dos chamados flanelinhas, aquelas pessoas que se intitulam guardadores de carro, mas que na prática fazem a extorsão, porque ameaçam os proprietários de veículos quando chegam para estacionar o seu veículo, ameaçam de diversas formas e alguns momentos quando o cidadão está chegando para um show, para um evento de casamento, para um evento no estádio de futebol e também nas portas das faculdades Oswaldo Lopes. E é sempre aquela chantagem muitas vezes velada. Isso quando é o proprietário do sexo masculino. Mas se for um homem com idade avançada, um velhinho, ou se for uma mulher, aí a extorsão e a ameaça é escancarada. E o que nós propomos aqui? Nós não podemos legislar no âmbito penal, mas podemos legislar no âmbito administrativo. Então, os entes têm total autonomia para legislar no âmbito administrativo. E nós já estamos debruçados sobre o tema há muito tempo, debatendo e ouvindo autoridades, ouvindo pessoas renomadas da área e chegamos, tentando, obviamente, encontrar aqui uma fórmula de ajudar a polícia civil e a polícia militar a prevenir e reprimir a prática da extorsão escancarada do chamado flanelinha, que na verdade está ali para praticar o crime. Ele é muito diferente daquele que realmente se estabelece como lavador de carro e que ganha sua vida de forma honrada, de forma séria, como tem muitos que ganham. e às vezes chega a ser chefe de família e ganha o seu sustento ali para lavar o carro, ele aproveita, ele toma conta do carro e ganha o seu dinheiro de forma lista, de forma honesta, mas com absoluto respeito ao proprietário do veículo, com absoluta relação de confiança. Há uma diferença enorme do chamado flanelinha que fica ali esperando a hora da extorsão. Há pouco tempo atrás, há menos de eu acredito que há cerca de 30 dias atrás, eu que sou morador da região da Pampulha, deputado Oswaldo Lopes, eu presenciei assim, de forma escancarada, mesmo descendo três homens de um veículo, o flanelinha chegou e extorquiu 20 reais deles, e assim a luz do dia. E por coincidência eu estava no muro da minha casa, consegui filmar, gravei, tirei foto do veículo, acionei a polícia militar e a viatura da polícia militar chegou, eu havia passado todas as características físicas e a vestimenta que o cidadão que praticou a extorsão e ele foi preso em flagrante. Mas situação como essa é muito difícil. E as mulheres, deputado Oswaldo Lopes, são sempre as vítimas mais frágeis e escolhidas para esse tipo de prática de crime. Então, esse veto que o governo infelizmente fundamentou o veto de forma absolutamente equivocada, ele não prevê alteração de legislação penal. Ele cria um cadastro dessas pessoas que ficará à disposição da polícia civil e polícia militar e facilitará demais a identificação por parte dos órgãos de segurança pública e, portanto, nós vamos evitar não só a prática do crime de extorsão, o arrombamento, a veículo, porque você tem um veículo, muitas vezes, se você deixar uma máquina fotográfica, um celular, uma pasta com documentos, ou seja, tudo aquilo é motivo para arrombar o veículo e levar o objeto. Às vezes, até um casaco, uma jaqueta de couro, algum pertence em que aquelas pessoas que passam percebem que é objeto de valor. Portanto, eu quero aqui contar, deputado João Leite, deputado Daume, demais colegas deputados, com o apoio para que a gente possa derrubar esse vento e as instituições, polícia militar e polícia civil, possam ter mais uma ferramenta na mão para exercer sua atividade no Estado de Minas Gerais de prevenção e repressão ao crime. Concedo a parte, eu uso, deputado Oswaldo Lopes. Excelentíssimo, deputado, sargento Rodrigues. Essa questão dos cuidadores e lavadores de carros do nosso município, principalmente, eu, quando vereador aqui na capital, eu tenho um projeto que vem de encontro à sua fala, de regulamentação da profissão. Nós sabemos como é incomoda e como é realmente agressivo a forma de que os flanelinhas e os toreiros, recentemente, esse nome de toreiros, são aquelas pessoas que realmente chegam e colocam, né, terror, como você disse, principalmente em senhores, né, idosos, idosas e mulheres. E nós temos que coibir esse tipo de prática no nosso Estado. Esse projeto é de minha autoria na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, ele está em tramitação na Câmara, ele já foi até votado em primeiro turno e nós estamos acompanhando a sequência, né, qual será a próxima data da votação em segundo turno. mas, diante disso, deputado Sargento Rodrigues, sou totalmente solidário, tá, a vossa excelência nesse assunto e desde já pode contar com o nosso irrestrito apoio. Obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Eu fiz questão de me referir a vossa excelência, vossa excelência exercia a função de vereador e o contato direto com a capital, vossa excelência teria condições muito mais tranquilas para poder falar exatamente daquilo que nós tínhamos como a... como objetivo. Eu veto, é bom deixar isso claro, deputado Luiz Humberto Cardoso, Luiz Humberto, Carneiro, me permita, me desculpa, é bom deixar claro que quem opôs o veto não foi esse governo, foi o governo anterior, ele é que assina o veto. Mas, e aí, deputado Luiz Humberto, ainda pesou ainda por ser esse deputado que era um opositor ferrenho ao governo anterior. Portanto, o projeto de lei diz o seguinte, que foi votado aqui em primeiro e segundo turno com todos os votos favoráveis, nenhum voto contra, nenhuma abstenção, deputado Luiz Humberto. A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta, artigo 1º, a Polícia Militar do Estado Minas Gerais, a PMG, manterá banco de dados com o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos do Estado. Artigo 2º, no banco de dados a que se refere o artigo 1º, constarão, entre outras, as seguintes informações, nome completo, filiação, data de nascimento, número do documento de identificação, endereço residencial, local onde o identificado presta seu serviço, fotografia do identificado. As informações previstas no artigo 2º deverão ser atualizadas periodicamente pela PMG. artigo 4º, o acesso ao banco de dados de que trata essa lei e obedecerá ao disposto da Lei 13.968, de 27 de julho de 2001. Esta lei também é de minha autoria, deputado Oswaldo Lopes, que tratou da integração do banco de dados das Polícias Civil e Militar do Estado, regulamentando, à época, o artigo 297 da Constituição Estadual. Portanto, não tivemos nenhum voto contrário, os votos todos favoráveis, passou pelas comissões necessárias e, infelizmente, por ser um grande opositor ao governo passado, acabou pesando este fator e não uma visão mais republicana, que, ao meu ver, o ex-governador Fernando Pimentel não conhece e não conhecia e não conhece e muito provavelmente não vai conhecer essa palavra republicana. Por isso, opôs o veto a uma matéria de fundamental importância que trará mais segurança a quem? Ao povo de Minas Gerais. É um absurdo. E por quê? Nós já temos o deputado Oswaldo Lopes, demais colegas deputados, o deputado Luiz Humberto, o deputado Deu Leite, o deputado Sábio Souza Cruz. O cidadão proprietário de um veículo, ele já paga imposto demais. Ele paga ICMS, ele paga IPI, ele paga IPVA, ele paga taxa de emplacamento e agora eu descobri uma nova taxa. O deputado Oswaldo Lopes e o deputado Tadeu Leite, agora ouvindo denúncias gravíssimas envolvendo o Detran, ele paga agora, segundo as palavras do top deputado Eli Grilo, ele paga agora uma taxa de emergência, que é um por fora, um por fora, taxa de urgência, bem lembrado aqui pelo deputado João Leite, um por fora para ver se o vistoriador consegue agilizar os documentos da tramitação dele. Então o cidadão não aguenta pagar mais imposto e ainda ter o seu carro danificado, arrombado e ele ser extorquido à luz do dia. E por fim, deputado Oswaldo Lopes, Tadeu Leite, deputado Cássio Ares, nosso líder, que é a quem eu espero que oriente a derrubada do vento, eu trago aqui para os senhores, deputados e senhoras deputados, deputado Cássio, a experiência do que foi o abandono dessa questão no estado do Rio de Janeiro. Muitos dos nossos colegas deputados não sabem disso, mas no Rio de Janeiro essa história de Flanelinha tomar conta de carro e extorquir, eles passaram a vender o quarteirão por 50 mil, 80 mil, 100 mil, 150 mil reais. Mas espera aí, deputado, o senhor disse que os tomadores de conta de carro no estado do Rio de Janeiro vende o quarteirão? É vende, vende a exploração do quarteirão. Tamanho é a situação de fragilidade da criminalidade da violência no estado do Rio de Janeiro. Eles chegaram, eles chegaram a esse ponto, então eles dominam tanto o controle dessa extorsão no estado do Rio de Janeiro que eles vendem quarteirões. Então nós não podemos deixar. Esse estado é Minas Gerais, deputado Oswaldo Lopes. Aqui é a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais. Nós não podemos permitir que aqui fique nesse estágio que chegou ao Rio de Janeiro o criminoso, o chefe da quadrilha vendendo um quarteirão para ser explorado a extorsão de motoristas e proprietários de veículos. Concedo uma parte ao ilustre colega deputado João Leite. Deputado Sargento Rodrigues, realmente, não é quem vetou não entende absolutamente nada. Enquanto a Vossa Excelência falava, me lembrava de Rudolfo Giuliani. Rudolfo Giuliani trabalhou nessa direção. A primeira coisa que ele enfrentou foram os chamados borradores. Borradores nós temos também nos sinais em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais são aqueles que querem limpar o para-brisa do nosso carro e acabam borrando, sujando mais o para-brisa do carro. E nós temos essa infinidade de atuações na rua trazendo uma insegurança muito grande. É interessante ver a fundamentação do veto é de alguém que não conhece absolutamente nada. esse tema ele pode alguns acham que é um tema municipal. Não é. Ele é um tema de segurança pública e segurança pública o legislador estadual legisla na segurança pública concorrentemente ao legislador federal. E como que Rudolfo Giuliani mudou a história de Nova York? Não permitindo que acontecesse que alguns chamam de pequenos crimes que na verdade não são. se uma cidade se um estado ele não é organizado se é permitido tudo se pode fazer tudo se a pessoa chega numa rua que é pública e alguém vai cobrar dinheiro para a pessoa parar naquela rua se as pessoas podem entrar na via pública borrar os os para-brisas é tomar conta de carros foi nisso que Rudolfo Giuliani que era procurador do estado de Nova York pegou a pessoa pode ficar na rua não é inseguro e não pode então ele começou a prender as pessoas que ficavam nas ruas trazendo insegurança para os transeuntes para aqueles motoristas dos automóveis e mudou a história de Nova York conte com meu apoio meu voto para derrubarmos esse veto daquele que já foi e não deixou saudades né governador Pimentel mostra com esse veto o que foi o governo dele um governo que não se preocupou com a segurança pública e com a organização do estado conte comigo obrigado deputado João Leite vossa excelência sempre atento as questões de segurança pública e já presidiu a comissão por três vezes e sabe exatamente o tamanho da nossa preocupação com o cidadão deputado João Leite destaca aqui presidente a questão de Rodolfo Juliani que foi o prefeito de Nova York que adotou aquela teoria das janelas quebradas né essa teoria ela deve fazer um trabalho de manutenção da ordem pública desde o delito de menor potencial ofensivo para que não consiga alçar o segundo degrau do delito ou seja um delito de maior potencial ofensivo isso é a polícia de costume essa é a manutenção da ordem pública que compete a polícia militar a manutenção e a preservação da ordem pública a organização desse espaço público está intrinsecamente atrelado a essa questão da polícia militar enquanto polícia ostensiva então presidente quando nós aqui aportamos a iniciativa desse projeto que é um projeto simples ele cria apenas um cadastro porque com o cadastro a polícia saberá quem está exercendo a função de lavador de carro e que realmente aquele ali é um trabalhador sério não se trata aqui de disciplinar profissão de ninguém não se trata aqui de criar embaraço ou de competência da união como são as razões do veto as razões do veto são absolutamente equivocadas mas na verdade elas não seriam equivocadas se a gente não soubesse deputado João Leite por qual motivo e o motivo era muito simples deputado Oswaldo Lopes primeiro que o governador estava diante do deputado que era o maior opositor ao governo do PT segundo que os comandantes da PM estavam ideologicamente alinhados com o governador e que me atacavam constantemente inclusive de maneira apócrifa então nós não poderíamos ter um resultado diferente dessa matéria infelizmente não soube ter uma postura republicana enquanto governador e chegar essa lei é boa para a polícia militar enquanto instrumento para fazer policiamento ostensível e manutenção e preservação da ordem pública isso que era o pensamento que ele deveria ter enquanto governador mas como diz o deputado João Leite foi tarde não deixou lembrança mas nós queremos aqui deputado Eleita Arquini pedir o apoio de vossas excelências para derrubada desse veto para que a polícia militar tenha em mãos essa possibilidade de fazer um cadastro que será acessado de forma comum com a polícia civil e aí sim principalmente as mulheres vítimas da extorsão do flanelinha elas estarão mais protegidas porque existirá um cadastro existirá um acompanhamento e a polícia militar terá mais um motivo para fazer as abordagens a esse tipo de criminoso que se esconde através se esconde no manto de ser flanelinha entre aspas mas não é aquele lavador de carro aquele guardador de carro que muitas das vezes sobrevive daquela atividade daquele trabalho né daquela função que verdadeiramente ele exerce são pessoas que normalmente flutuam fica ali momentaneamente o cidadão que eu presenciei e denunciei e a polícia militar prendeu em frente a minha casa ele só ficava ali na hora do jogo só ficava na hora do jogo leva vinte reais trinta reais depende da vítima ou melhor deputado Oswaldo Lopes depende da cara da vítima se for um senhorzinho cabelo grisado né bem com a idade bem avançada o poder de ameaça de persuasão dele é muito mais forte pela fragilidade da vítima se é uma senhora se é uma mulher ele sabe que ele conseguirá intimidar olha seu carro pode você pode voltar aí seu carro tá arranhado seu pneu tá furado então a pessoa vai aqui no subir na rádio vai num evento ali no bufê Catarina quando ele volta o carro tá com o retrovisor quebrado o carro tá arranhado por quê? porque ele não deu vinte e trinta reais mediante a ameaça extorsão praticada pelo Flanelinha então esse projeto de lei que foi votado por unanimidade em primeiro e segundo turno que não teve voto contra não teve voto não teve abstenção não teve voto em branco ele volta agora na condição de um veto vetado pelo ex-governador Fernando Pimentel que não está mais no poder o que dá também a liberdade ao nosso líder de governo de pedir orientação para que a gente possa fazer a derrubada do veto e eu estou ocupando a tribuna para falar desse assunto senhor presidente porque ele já é o primeiro projeto ele já é o primeiro veto então eu já facilito já não preciso mais fazer o encaminhamento mas peço aos líderes ao deputado Gustavo Aladares ao deputado Cásso Soares ao deputado André Quintão ao deputado Sábio Souza Cruz ao deputado Luiz Humberto Carneiro para que oriente a seus blocos para que a gente possa fazer a derrubada do veto para que? para que a população tenha um pouco mais de segurança mais paz e mais tranquilidade muito obrigado senhor presidente esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação dos pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 1061 e 1062 de 2009 da comissão de defesa do consumidor 1063 de 2019 da comissão de segurança pública 1065 a 1068 de 2019 da comissão de direitos humanos 1069 a 1073 barra 2019 da comissão de agropecuária publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de administração pública e de segurança pública reuniões ordinárias de 7 de maio de 2019 e comissões de assuntos municipais de saúde e de educação reuniões ordinárias de 8 de maio de 2019 ciente-se publique-se requerimento sujeito a despacho do presidente requerimentos ordinários números 456 e 457 barra 2019 da deputada delegada Sheila solicitando o desarquivamento respectivamente dos projetos de leis número 3.636 de 2016 e 2.649 de 2015 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimentos ordinários números 458 e 459 de 2019 da deputada Marília Campos solicitando a retirada de tramitação respectivamente dos projetos de lei números 4.058 e 4.011 de 2017 que aguardam parecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta vem à mesa requerimento deputado Gustavo Valadares que solicita nos termos regimentais requer a inversão de pauta desta reunião de modo que os vetos números 1, 7 e 8 de 2019 sejam apreciados em primeiro lugar da pauta em último lugar da pauta nessa ordem em último lugar da pauta nessa ordem em votação senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado discussão em turno único do veto número 2 de 2019 veto parcial a proposição de lei número 2 24.238 que altera as leis que menciona esgotado o prazo constitucional segue esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Duarte Bechir indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental com a palavra o relator deputado Duarte Bechir ok presidente com a palavra relator deputado Duarte Bechir senhor presidente o parecer sobre o veto 2 de 2019 a proposição de lei 24238 o parecer pelo exposto opinamos pela manutenção do veto a proposição de lei 24238 no que se refere aos artigos segundo 15 e 19 e pela rejeição do veto de lei número 24238 de 2018 no que se refere ao artigo 18 é o nosso parecer em discussão o veto não há oradores escritos encerra-se a discussão discussão em turno único do veto número 3 barra 2019 que dispõe sobre as associações de socorro mútuo esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará de fará uso do prazo regimental senhor presidente por meio da mensagem 1 2019 do governador do estado encaminhou as razões do veto total por considerar inconstitucional a proposição de lei 24 158 que dispõe sobre as associações de socorro morto nas razões do seu veto o chefe do executivo alega que não obstante a relevância da matéria efetivamente a competência para legislar sobre o direito civil e seguros incube privativamente a união nos termos dos incisos 1 7 do artigo 22 da constituição da república não cabendo ao estado tratar sobre o tema da análise da proposição de lei em comento verifica-se que a associação de socorro mútuo é uma modalidade de pessoa jurídica de direito privado disposta no código civil de 1916 artigos 1466 a 1470 entretanto a lei número 10 1406 de 2002 revogou esses dispositivos e não trouxe de forma expressa dispositivos que tratam da temática portanto tem-se uma lacuna em relação a normatização dessas associações entretanto não obstante a importância da iniciativa o projeto de lei em tela apresenta vícios insanáveis de natureza jurídico constitucional ilegal pois a definição e regulamentação das associações de socorro mútuo é uma prerrogativa privativa da união que nos temos no disposto do inciso 1 artigo 22 da constituição da república detém competência privativa para legislar sobre o direito civil em face das ponderações aqui aduzidas torna-se razoável o acolhimento do veto total encaminhado pelo poder executivo em face do exposto opinamos pela manutenção do veto número 3 barra 2019 referente a proposição de lei 24.158 barra 2018 em discussão o veto não havendo oradores escritos encerra-se a discussão discussão em turno único do veto número 4 barra 2019 que cria o instituto desenvolvimento do norte e nordeste de minas gerais e dene da outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Douglas Mello e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental a presidência indica novo relator deputado Duarte do artigo do artigo do artigo e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental sim sim presidente em condição de emitir o parecer com a palavra o relator deputado Duarte bexir parecer sobre o veto 4.219 referente à proposição de lei número 24 161 de 2018 o governador do estado nos distribuições que confere o artigo 90 oitavo combinado com o artigo 72 do estado opôs veto total à proposição de lei 24 161 que altera o artigo segundo da lei 14 171 de 15 de janeiro 2002 que cria o instituto desenvolvimento do norte e nordeste do estado de minas gerais idene e da outras providências em face dos postos opinamos pela manutenção do veto número 4 2019 referente à proposição de lei 24 161 de 2018 é o nosso parecer presidente em discussão veto não há oradores inscritos encerra-se a discussão discussão em turno único do veto número 5 barra 2019 que autoriza o departamento de edificações estradas e rodadas de minas gerais DRMG a doar ao estado o imóvel que especifica esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Roberto Andrade indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental em condições presidente com a palavra o relator deputado Roberto Andrade o governador do estado no uso de suas distribuições que lhe confere o artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da constituição do estado opus veto total para a produção da lei 24194 de 2018 que autoriza o departamento de edificação DR a doar ao estado e morte que especifica fundamentação por meio da mensagem número 3 do governador do estado examinou as razões do veto oposto que autorizava o DR a doar o estado imóvel com a área de 1138 metros quadrados situado na margem de rodovia 32 que liga o município de Machado ao município de Poços de Caldas em sua explanação o chefe do executivo alegra que a secretaria de estado de esporte de obra pública setop e DR manifestar contrariamente a doação do imóvel objeto da proposição de lei esclarece que o referido e bem não se encontra disponível pois está em curso outro processo doação do imóvel ao estado para a vinculação da secretaria do estado de educação considerando as razões delegadas pelo governador são procedentes devendo o veto ser mantido já que restou demonstrado que o imóvel tratado da proposição lei 24195 de 2008 já é objeto doação diversa para cumprimento de finalidade distinta em face do exposto opinamos pela manutenção do veto número 5 barra 2019 referente a proposição de lei 24195 de 2018 em discussão o veto não há oradores inscritos encerra-se a discussão discussão em turno único do veto número 6 de 2019 que dispõe sobre a resposta a solicitação dirigida a órgãos de administração direta e indireta do poder executivo e da outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Gil Pereira e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso de prazo regimental estou seu presidente Agostinho Patrocco com a palavra o relator deputado Gil Pereira parecer sobre o veto número 6 barra 2019 referente a proposição de lei número 24.200 barra 2018 o governador do estado no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da construção do estado oposto ao veto total à proposição de lei 24.200 barra 2018 que dispõe sobre resposta à solicitação dirigida ao órgão da administração direta e indireta do poder executivo e das outras providências por meio da mensagem 4 barra 2019 o governador do estado encaminhou as razões do veto oposto à proposição de lei 24.200 que dispõe sobre a resposta à solicitação dirigida ao órgão da administração direta e indireta do poder executivo das outras providências observa-se que na leitura das razões do veto que muito embora a proposição confira mais celeridade a resposta para as solicitações de particulares foge ao limite do razoável que no silêncio dos órgãos estatais a atividade se inicie sem a devida manifestação estatal como alega o chefe do executivo tal situação poderia gerar insegurança jurídica e possível impacto negativo no desempenho da atividade da própria atividade segundo informa o veto em estado a manifestar a advocacia geral do estado opinou pelo veto total da proposição sobre o fundamento que contraria a legislação estadual vigente uma vez que possibilita o início de atividade sem autorização outorga e licenciamento prévios conclusão em face do exposto opinamos pela manutenção do veto número 6 referente à proposição de lei número 24 4.200 barra 18 é a conclusão do senhor presidente deputado Coutinho Patroço em discussão veto não há oradores escritos encerra-se a discussão discussão em turno único do veto número 10 barra 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados supermercados atacadistas estabelecimentos varejistas congênios identificarem de forma destacada produtos provenientes da agricultura familiar esgotado o prazo constitucional sem a missão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Raul Belém e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental sim senhor presidente eu vou emitir o parecer o deputado relator deputado Raul Belém o governador do estado no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 90 combinado com o artigo 70 segundo a constituição do estado opôs veto total proposição de lei número 24 230 de 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados supermercados atacadistas e estabelecimentos varejistas com genes disporem identificarem de forma destacada produtos provenientes da agricultura familiar as razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem 8 de 2019 publicada no diário do legislativo 7 do 2 de 2019 incluído o veto na ordem do dia para apreciação nos termos do artigo 145 parágrafo 2 do regimento interno presidente da assembleia designou este deputado como relator para em 24 horas emitir o parecer do plenário sobre a matéria fundamentação o governador do estado vetou totalmente a proposição de lei 24 230 de 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados supermercados atacadistas estabelecimentos varejistas congêneres disporem e identificarem de forma destacada produtos provenientes da agricultura familiar sustenta o chefe do poder executivo que a proposição seria inconstitucional e também contrária ao interesse público aponta com efeito que a advocacia geral do estado entendeu terem sido violados os princípios da livre iniciativa e livre concorrência especialmente porque no caso em questão a ingerência do estado nas atividades econômicas privadas alega ademais que as medidas previstas poderiam onerar o preço dos produtos provenientes da agricultura familiar inibindo sua comercialização como havia observado a comissão de constituição e justiça quando o seu exame da matéria a proposição realmente afeta o princípio da livre iniciativa mas esse direito constitucional não tem caráter absoluto de acordo com a jurisprudência do supremo tribunal federal ação direta de inconstitucionalidade lei 12.385 2002 do estado de santa catarina que cria o programa de assistência as pessoas portadoras da doença sélica e altera as atribuições de secretarias estaduais vício formal ação julgada parcialmente procedente iniciativa privativa do chefe do poder executivo estadual para legislar sobre a organização administrativa do estado artigo 61 parágrafo 1º inciso 2º alínea e da constituição da república princípio da simetria precedentes 2º a natureza das exposições concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem no mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interfere na função administrativa do poder executivo local a forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do estado para legislar sobre consumo proteção e defesa da saúde artigo 24 inciso 5º e 12º da constituição da república precedente 4º ação julgada parcialmente precedente ação direta de inconstitucionalidade 2730 Santa Catarina relatora ministra Carmen Lúcia logo a questão seria se a promoção da defesa do consumidor que também é um princípio constitucional justifica no caso a restrição a livre iniciativa dos hipermercados e supermercados estabelecidos no estado de Minas Gerais o juízo a respeito confunde-se porém com o próprio mérito da proposição entendemos contudo a relevância das razões do veto que esclarecem mesmo que a norma poderia contraditoriamente inibir ao invés de promover a comercialização de produtos provenientes da agricultura familiar de fato a medida ao aumentar os custos da distribuição dos produtos vindos da agricultura familiar afeta não apenas esses produtores como apontado pelo governador em sua mensagem de veto como também o setor comercial é sabido que grandes cadeias de lojas atuam de forma padronizada e diversos em diversos estados a necessidade de modificar procedimentos layouts entre outros elementos mercadológicos afeta negativamente a atratividade de Minas Gerais enquanto ambiente produtivo reduzindo sua produção econômica e o bem estar da população já para os pequenos comerciantes essas alterações podem ter custo proibitivo sujeitando-os a multas e no limite até mesmo inviabilizando seus negócios dessa forma é adequada a postura do governador diante da proposição de lei em discussão veto não há oradores escritos encerra-se a discussão por se tratarem de vetos a presidência solicita ao primeiro secretário que faça a recomposição do coro com a palavra deputado Tadeu Martins deputado Agostinho Patrus deputado Antônio Carlos Arantes Cristiano Silveira Alencar da Silveira Júnior Carlos Henrique Arlen Santiago Ana Paula Siqueira André Quintão Andréia de Jesus Bartô Beatriz Serqueira Betão Betim Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho Sintrocel Celise Laviola Charles Santos Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Coronel Sandro Dalmo Ribeiro Silva Delegada Sheila Delegada Elegrilo Dorgal Andrada Douglas Mello Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechi Elis Maprado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glaicon Franco Guilherme Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Aladares Elir Tarquinio Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leandro Genaro Leninha Léo Portela Leonidio Bolsas Luiz Humberto Carneiro Marília Campos Mário Henrique Caixa Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Cleiton Professor Irineu Professor Wendel Mesquita Raul Belém Rafael Martins Roberto Andrade Rosângela Reis Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz Jacota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Segunda chamada Alencar da Silveira Júnior Carlos Henrique Neste momento O primeiro secretário da Assembleia Deputado Tadeu Martins Está fazendo a segunda chamada Para verificar a presença de quantos deputados Aqui no plenário Já que estamos iniciando o processo de votação dos vetos Marco Antônio Soalheiro está aqui ao meu lado Marco Eram nove vetos na pauta de hoje Já evoluiu essa pauta A gente já teve aí a discussão desses vetos Tivemos o encerramento da discussão de seis desses nove vetos O que sinaliza que esses seis vetos que tiveram suas discussões encerradas Devem ser apreciados nesta reunião de hoje O painel eletrônico marca no momento 68 deputados presentes Está sendo feita a recomposição de quórum para a conferência Desse número de deputados aqui no plenário E é um quórum bastante suficiente para que os vetos sejam apreciados Lembrando que qualquer votação de veto para que seja válida São necessários 39 votantes E que eventual derrubada de um veto Ela exige 39 votos a favor da derrubada Marco, em relação aos pareceres Os pareceres dos vetos também Os pareceres são os documentos A análise dos deputados a respeito dos vetos Se são favoráveis ou não Em relação a isso, dos seis vetos Em que houve a discussão e o encerramento dessa discussão Qual foi o parecer? Todos os pareceres foram pela manutenção Dos vetos feitos pelo governador Romeu Zema A exceção de um artigo relacionado ao veto de número 2 Ok, Marco Antônio, muito obrigada Em relação à reunião de Minas e Energia Que discute a questão da cadeia da mineração no Estado Para voltar aqui ao plenário Agora são 4 horas e 13 minutos Falamos ao vivo A reunião havia sido suspensa Para que os líderes Entrassem em acordo sobre a votação Que começa agora A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Para encaminhar, senhor presidente Com a palavra para encaminhar Deputado Cássio Soares Para encaminhar o veto em turno único Número 2, barra 2019 Para os deputados do Bloco Liberdade e Progresso É pela manutenção Com a exceção Quando fizermos o destaque do artigo 18 Que nós vamos orientar pela derrubada do veto Mas neste momento É sim Pela manutenção do veto Com a palavra para encaminhar Deputado André Quintão Da mesma forma Nossa orientação Nesses artigos É pela manutenção do veto Voto sim Com a palavra Não há mais oradores inscritos Para encaminhar a votação A presidência vai submeter a matéria A votação Pelo processo nominal De conformidade com o artigo 222 Combinado com os artigos 255, 259 e 260 Do regimento interno As deputadas e os deputados Que desejarem manter o veto Registrarão sim E os que desejarem rejeitá-lo Registrarão não A presidência lembra ao plenário Que o veto será rejeitado Se obtiver no mínimo 39 votos contrários Em votação O veto É sim 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 Segunda chamada de votação Em votação É, eu acho Bom, neste momento, então, em votação O veto número 2 Relacionado a quatro artigos De uma proposição Marco Antônio aqui ao meu lado Marco Antônio, eu gostaria que você me ajudasse a explicar Esses artigos Que estão sendo Votados agora Neste momento está sendo votado o parecer Que foi pela manutenção Do veto número 2 Aos artigos 2, 15 e 19 Da proposição de lei 24.238 Um senhor deputado Votou não Está mantido o veto Para os artigos 2, 15 e 19 Em votação O veto ao artigo 18 Comparecer pela rejeição A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Foi mantido o veto em relação aos artigos 2, 15 e 19 Da lei 24.238 E nesse momento ocorre a votação em separado Do parecer pela rejeição do veto em relação ao artigo 18 dessa lei Só para a gente explicar, Marco Antônio É uma legislação que trata da questão tributária do Estado Isso, e esse artigo destacado Ele se refere à taxa A cobrança de taxas cartoriais e de registro Para pequenos proprietários rurais Sim, o artigo ele propôs O artigo da proposição que tramitou aqui na casa Ele propõe a redução de 50% a 70% Do valor cobrado para o registro de terras Feito por pequenos produtores O governo havia vetado Esse item do projeto Mas os deputados Entendem majoritariamente Pelo que estamos vendo até o momento Na votação aqui Que esse veto deve ser derrubado Mantendo então a redução de valores Para os pequenos proprietários rurais 57 senhoras Senhores deputados Não houve voto sim Nem houve voto em branco Portanto está rejeitado o veto Ao artigo 18 Confirmado então Confirmada então a votação O veto ao artigo 18 Que propõe a redução das tarifas Para os produtores rurais Registrarem suas terras Ele foi vetado Portanto foi mantido o desconto Neste momento entra em votação Já o veto 3 Há uma orientação aí dos líderes Mas também para acompanhar o parecer Do relator que é pela manutenção Deste veto Para a gente explicar Essa proposição Marco Antônio É uma proposição Que dispõe sobre as associações De socorro mútuo O funcionamento Delas no estado É uma proposição Que faculta os consumidores Organizados dessa forma Se associarem para questões de seguros De veículos Assistência jurídica e patrimonial Mas a Secretaria de Estado de Governo Apontou inconstitucionalidade da norma Por violar a Constituição Já que seria competência privativa Da União Legislar sobre direito civil O que inclui a legislação Sobre seguros automotivos Quando tramitou na casa O projeto de autoria Do deputado Cabo Júlio Ex-deputado Cabo Júlio Do MDB Agora vamos acompanhar Então o resultado da votação Lembrando que a orientação do parecer É pela manutenção deste veto Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados Desculpe 41 senhoras e senhores deputados Votaram não 16 senhoras e senhores deputados Está mantido o veto Número 3 de 2019 Votação em turno Mantido então o veto O veto número 4 de 2019 Referente a associações De socorro mútuo Pela vontade majoritária do plenário Seu presidente nós vamos encaminhar Para derrubada do veto Porque trata-se de um projeto Que inclui vários municípios Na área de abrangência Da ação regionalizada Municípios que precisam dessa inclusão Então nós vamos votar Pela derrubada do veto Para encaminhar presidente Com a palavra para encaminhar Deputado Gustavo Valadares Nós vamos encaminhar Para manutenção do veto Porque se trata de um projeto Que inclui municípios De regiões completamente distintas Na área de regulação do IDN Deixando inclusive municípios vizinhos Circo vizinhos Desses municípios Que estão para serem incluídos Que tem uma realidade Muito parecida Para não dizer idêntica Que deveriam também Ter a sua inclusão Não estão sendo incluídos Então para discutir Esse assunto Numa próxima oportunidade Por isso estamos Encaminhando pela manutenção Do veto Votando sim Com a palavra para encaminhar Deputado Cássio Soares Aos deputados e deputadas Do Bloco Liberdade e Progresso De igual modo A nossa sugestão É para manutenção do veto Considerando Que a proposta Está incluindo Na região do IDN Municípios que são Da região noroeste Que não são afetas A área de atuação Da IDN Então Dessa forma É pela manutenção do veto Senhor presidente Com a palavra para encaminhar Deputado Virgílio Guimarães Eu queria dar uma explicação aqui Observando bem Esse projeto de lei Nós vamos ver que Ele se pega De alguns municípios Da região noroeste Que são exatamente aqueles Que estão entre A RID Que é a região integrada Desenvolvimento do entorno Do Distrito Federal E hoje está sendo transformada Em região metropolitana De Brasília Chamada área metropolitana De Brasília Esses municípios Que são Uma pequena nesbia De municípios Que separam Digamos Toda a área De abrangência Do IDN E por suposto Da então Secretaria De desenvolvimento Do norte Do nordeste E agora Da subsecretaria Por que Que é importante Eu creio que talvez Não tenha havido Uma compreensão ainda Suficiente Do porquê Da importância Da ligação Entre a Para o desenvolvimento Estratégico Uma relação com Brasília Minas não recebe No Distrito Federal Não ser uma região Não ser uma região Mediterrânea Dentro de Goiás Não ser uma ilha Dentro de Goiás Vamos chamar assim E sobretudo agora Com a região metropolitana É fundamental Que os influxos O vetor de desenvolvimento Brasília Brasília Passe por Minas Gerais É justamente uma visão estratégica De desenvolvimento A visão estratégica Isso exige Vetores de desenvolvimento E esse vetor Que é um vetor Pouco explorado Pouco pensado Nós tínhamos em Minas Gerais A obrigação De pensar Esse vetor De desenvolvimento De Como Goiás Todo Inclusive Vai até o Mato Grosso Todo esse impulso Desenvolvimentista Que brotou Do desenvolvimento De Brasília E ele é raquítico Ele é inexistente Na linha de ligação De Minas Gerais Do Noroeste Do Estado E do Norte De Minas A ligação Montes Claros Brasília É fundamental Para o desenvolvimento De todo o Norte De Minas Não é para Levar os benefícios Força artesiano A barraginha Isso também conta Mas o fundamental É que o nosso Órgão de desenvolvimento Tem que pensar Estratégicamente Minas Gerais Tem que pensar Os vetores do futuro Para isso Que Brasília Foi criado também Não foi só Uma estratégia De defesa nacional Então eu sou Em fato Que o presidente Na manutenção Talvez o próprio governo Não tenha sido Bem informado São poucos municípios Mas são apenas Aquela nesga De municípios Que separam O nosso Grande Norte Nordeste De Brasília E que hoje Foram incluídos Inclusive alguns deles Incluídos Na área metropolitana De Brasília E nós estamos Excluindo Do pensamento Estratégico Da nossa Subsecretaria Que também Foi mantida Pelo atual governo Do acordo Feito aqui Com a Assembleia Legislativa Através Da nossa Bancada Norte-Mineira Também liderada Pelo deputado Tadeu Martins Então é o que eu queria dizer Talvez Esse projeto Ainda não vai Vigorar dessa vez Mas espero Voltar ao tema Inclusive Com uma discussão Mais aprofundada Da ligação Da nova Região Metropolitana De Brasília Que é o passo A frente da RIT A RIT Foi importante Para Goiás E nós aproveitamos Pouco da RIT Que é a região Integrada Em desenvolvimento Região Integrada Em desenvolvimento Do entorno RIT Esse Talvez seja O momento De voltar Uma reflexão Sobre estratégia Sobre vetor De desenvolvimento E da importância Dessa ligação Brasília Norte de Minas Norte de Minas Com o litoral Como um vetor De desenvolvimento Essencial Para Minas Gerais E para o Brasil Com a palavra Para encaminhar Deputado João Vito Xavier Presidente Eu queria fazer cor Ao deputado Virgílio Guimarães Eu hoje sou votado Na cidade de Unaí E tenho acompanhado Muito de perto O que tem acontecido Na região Na semana passada Tive uma reunião No governo Apresentando Inclusive A situação De quase isolamento Da região Eu ouvi De um subsecretário Do governo Na semana passada A seguinte frase Olha É como se Essa região Quase não Pertencesse a Minas Gerais Isso é um fato São tratados Ali na região Quase como se Não pertencessem A Minas Gerais Deputado Inácio Franco Que também é votado lá E é empresário Naquela região Faz um belo trabalho Sabe do que nós Estamos dizendo Deputado Gustavo Também é votado ali Também conhece a realidade É tratar daquela região Noroeste de Minas Gerais Quase como uma região Cidades de Minas Gerais Segurança presidente Inclusive discutimos a ampliação Dessa questão Para que outras cidades Da região Também possam ser Incluídas Para que a gente Evite o isolamento Que acontece hoje Do Noroeste de Minas Então faço aqui Um apelo Para os colegas Para que nós Evitemos esse isolamento Que acontece hoje De uma região Importante do Estado E seguindo Inclusive O mesmo raciocínio Que nós Mineiros Temos usado Para que algumas Cidades de Minas Sejam incluídas Em projetos Como por exemplo Do Sudene Que é incoerente Minas Gerais Lutar para que algumas Cidades sejam incluídas No Sudene Pela necessidade De ampliar O benefício Para essas cidades Existe um projeto Da Câmara Federal Que é inclusive Patrocinado Pelo próprio PSDB E pelo hoje Presidente do PSDB Deputado Paulo Abiáquio Para que as cidades Daquela região Sejam incluídas Na Sudeco Que é a área De desenvolvimento Da região Sudoeste E aqui o partido Se coloca no contrário Então é mais uma Das eternas Incoerências De quem apenas Quer servir Ao poder E bajulado Poder Como gosta de dizer O deputado Sávio Souza Cruz Então presidente Vamos discutir a coisa Com a profundidade Com a coerência devida Não apenas Incluir essas cidades Mas como liderados Por vossa excelência Que é o grande líder Dessa casa Incluímos ainda outras Para evitar O isolamento Dessa região Já tão prejudicada Pelo Tratamento Que recebe Do estado De Minas Gerais Acho que é fundamental Incluirmos mais cidades E essa cidade O senhor que está ali Do lado Deputado Eli Sabe de como Essas cidades Sofrem com o isolamento E por apenas Uma pirraça Uma pirraça Talvez elas Continuem isoladas Só para explicar É rápido É rápido presidente É só porque Eu cometi Um pequeno Erro aqui Que eu peguei A relação Da cidade Do projeto Original E do projeto Aprovado Três municípios Que não correspondem Aquele Aquela descrição Que fiz Daquela nesga Que liga A região Com a outra Mas são três municípios Que foram postos E eu não queria Ficar o registro Aqui Eu dando Uma informação Equivocada Mas essencialmente Mantenho a minha Argumentação Mesmo sabendo Que três municípios São diferentes Daquilo que Argumentei aqui Em votação Veto Comparecer Pela manutenção A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Neste momento Então Em votação O veto De número 4 Do governador Romeu Zema A proposição Derivada De um projeto Do deputado Estadual Paulo Guedes Do PT Hoje Deputado Federal O projeto Do deputado Ele inclui Na área Do IDN Que é o Instituto De Desenvolvimento Do Norte E Nordeste De Minas Gerais Os municípios De Brasilândia De Minas Bonfinópolis De Minas Uruana Cabeceira Grande Dom Bosco Natalândia E João Pinheiro Todos esses municípios Do Nordeste Do Estado Além das cidades Do Noroeste Além das cidades De Açucena Nac E Periquito No Rio Doce O parecer Foi pela manutenção Do veto Mas houve divergência Aqui na orientação Dos líderes Não é Marco Antônio? Os líderes governistas E do bloco independente Orientaram pela manutenção Do veto Por concordarem Com os argumentos Do governo De que Esses municípios Não se encaixariam Nos critérios Para serem Incluídos Na área de desenvolvimento Do Norte E Nordeste De Minas Gerais Opinando Inclusive Que poderia Se discutir Outros benefícios Para esses municípios Em futuros projetos Bom, o resultado agora 41 votos Sim pela manutenção Do veto Portanto Foi mantido O veto Deputados da oposição Votaram pela derrubada Do veto Mas não tiveram Votos suficientes Para derrubar Do veto Número 5 De 2019 A posição do deputado Autorizava o departamento De edificações UDR De Minas A doar ao estado O imóvel Com área De 1.138 metros quadrados Que liga os municípios De Machado E Poços de Caldas No sul de Minas A ideia era a instalação De uma unidade operacional Do corpo de bombeiros militar De Minas Mas O governador Vetou Essa doação O governador Justificou Que o imóvel Está em processo De doação Já correndo A secretaria De estado De educação Para construção De um centro Estadual De educação Continuada Por isso Não poderia Ser cedido Ao corpo de bombeiros Como previa o projeto E aí Romeu Zema Então Vetou totalmente O projeto Em relação A orientação O parecer Foi pela manutenção Do veto E ao que tudo indica Não haverá polêmica Em relação A manutenção Deste veto Votaram sim 59 senhoras E senhores deputados Não houve voto não Nem em branco Portanto Está mantido O veto Votação Em turno único Do veto Número 6 De 2019 Que dispõe Sobre a resposta A solicitação Dirigida A órgãos De administração Direta Indireta Do poder executivo E da outras providências Em votação Para encaminhar Com a palavra O deputado Carlos Soares Senhor presidente Em homenagem Ao nosso colega Deputado Orgão Andrada E dizer que Em que pese A proposta Do deputado Lafayette Ser louvável E muito importante Para os mineiros Ela se mostra Nesse momento Inconstitucional Então por isso Que nós estamos Opinando Pela manutenção Do veto Com a palavra Para encaminhar Deputado André Quintal Vou orientar A votação Senhor presidente Pela manutenção Do veto Voto sim Com a palavra Para encaminhar Deputado Noraldino Júnior Senhor presidente Gente esse veto É de extrema importância Para o estado De Minas Gerais Nós estamos Caminhando aqui Para manutenção Do veto Eu quero só Explicar aos deputados Que esse veto Significa A aprovação Automática De projetos ambientais Significa o seguinte Se uma empresa Entrar com processo Ambiental E a secretaria Não dar a resposta Em quatro meses Está aprovado Automaticamente Então esse projeto Ele joga fora Todos os avanços Ambientais Que nós tivemos Inclusive a lei Mar de Lama Nunca mais Muito obrigado Em votação O veto Comparecer Pela manutenção A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação O veto A proposta De lei Do deputado Lafayette de Andrade Ex-deputado estadual Hoje Deputado federal A proposta Prevê Que transcorridos 60 dias Para um empreendimento De pequeno porte Ou 120 dias Para um empreendimento De grande porte A medida em que O contribuinte Solicitou Alguma Resposta Dos órgãos De administração Direta e indireta Do poder executivo E não recebeu Essa resposta Ele tem Automaticamente O direito De iniciar A atividade Que foi objeto Da solicitação E a advocacia Geral do estado Opinou pelo veto Total Da proposição Sobre o fundamento De que ela Contraria a legislação Estadual Vigente Possibilitando O início De atividade Sem autorização Outorgue Licenciamentos Previos Isso se torna Ainda mais importante No que tange A regulamentação Do licenciamento Ambiental Em Minas Gerais Inclusive A orientação De votação Dos líderes Foi de Manutenção Tanto da oposição Quanto do bloco Independente 52 senhoras E senhores deputados Votaram Não Dois deputados Está Mantido O veto Senhor presidente Eu não poderia Deixar Manifestar Em relação A esse veto Que Seria um avanço Para Minas Gerais No sentido A vontade Do deputado Lafayette Andrada E dos deputados Que votaram Na ocasião Para aprovação Desse projeto De lei Era que As atividades Econômicas Pudessem realmente Avançar Em Minas Gerais É claro Que nós não queremos Que fique Sem ordem Que haja um debate Que haja Fiscalização Devida Pelos órgãos Públicos Mas Este veto Que está sendo Mantido aqui Ele está Indo inclusive Em desacordo Com a medida Provisória É editada É editada Pelo presidente Jair Bolsonaro Que deverá ser Analisado pelo Congresso Que diz Que os órgãos Públicos Deverão Ter prazos Para estarem Avaliando Os projetos E eles Não tendo Parecer Naquele prazo Estipulados Eles já estão Tacitamente Autorizados Vossa Excelência Quer registrar O seu voto? É na verdade É isso por isso Que eu queria O meu voto É pelo Não Justamente Porque eu fui Um dos que Trabalhei para aprovação Deste Projeto Ok Então votaram sim 52 52 senhoras E senhores deputados Votaram não Três deputados Com o voto Do deputado Leonidio Bolsas Está mantido O voto Está mantido O veto Número 6 De 2019 Declaração de voto Presidente Nós vamos deixar Fazer uma solicitação Ao deputado Bartô Para que a gente Faça a declaração De todos os vetos Ao final Das votações Votação Em turno único Do veto Número 10 Barra 2019 Que dispõe Sobre a obrigatoriedade De hipermercados Supermercados Atacadistas E estabelecimentos Varejistas Congêneres Identificarem De forma Destacada Produtos Provenientes Da agricultura Familiar Em votação Para encaminhar Deputado Gil Pereira Presidente Na verdade A Emater Me procurou E outras Pessoas Da agricultura Familiar Eu acho Um projeto Tão simpático Tão leve Para que O agricultor Familiar Que é tão Sufrido Que mora no campo Né Antônio Casarantes Possa ter Realmente Os seus produtos Destacados Nos supermercados Hipermercados Enfim Que possa mostrar A sua qualidade E o seu trabalho Então Eu estou pedindo Aqui aos colegas Deputados E deputadas Para que possa avaliar O mérito E votar Pela derrubada Do veto Muito obrigado Para encaminhar Deputado André Quintão Presidente Eu solicito Aos deputados Do bloco Democracia e Luta Que votem Junto com o deputado Gil Pereira Pela derrubada Do veto Para encaminhar Deputado Gustavo Valadares Em que pese A belíssima intenção Do autor Do projeto Deputado Gil Pereira Nós somos Pela manutenção Do veto Por se tratar De algo Que ainda Na prática Não tem como Ser levado A frente Não há ainda Um selo Que demonstre Aquilo que é De produção De agricultura Familiar E o que não é O que traria Uma enorme Confusão As prateleiras Dos supermercados Minimercados Postos de conveniência Enfim Então por esta razão Apesar da boa vontade Da boa intenção Do nobre autor Nós somos Pela manutenção Do veto Em votação O veto Comparecer Pela manutenção A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Em votação Agora O veto Total Do governador A proposta Que trata Da obrigatoriedade De supermercados Atacadistas E varejistas Também De identificarem De forma destacada Produtos provenientes Da agricultura Familiar Proposta Que o governador Romeu Zema Foi contrário A advocacia Geral do estado Considerou a proposição Inconstitucional Por violar Os princípios Da livre iniciativa E da livre Concorrência Segunda chamada De votação Em votação Em votação A proposta Em votação Onde Em votação November Em votação Em votação Votaram não, 31 senhoras e senhores deputados Votaram sim, 26 senhoras e senhores deputados Portanto está mantido o veto Ah, e um voto em branco também registrado Com 58 votos no total Portanto está mantido o veto Discussão em turno único do veto número 1 Mesmo com mais votos pela derrubada do veto do que pela sua manutenção O veto foi mantido Já que para que um veto fosse derrubado Seriam necessários no mínimo 39 votos pela derrubada E foram apenas 31 nesse sentido Sem emissão de parecer Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno A presidência designa relator da matéria O deputado Guilherme da Cunha Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer Ou se fará uso do prazo regimental Sem condições, seu presidente Com a palavra o relator deputado Guilherme da Cunha Aparecer sobre o veto número 1 de 2019 Referente à proposição de lei número 24.085 de 2018 O governador do estado no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8 Combinado com o artigo 70, inciso 2 da constituição do estado Opôs veto total à proposição de lei número 24.085 Que dispõe sobre o registro de dados pessoais De guardadores e salvadores de veículos do estado Por meio da mensagem número 454 de 2018 O governador do estado encaminhou as razões de veto total Opôs a proposição com as seguintes termos O chefe do executivo informa que foram ouvidos a polícia militar do estado de Minas Gerais A secretaria de estado de governo A secretaria de estado de desenvolvimento social e cidadania E a secretaria de estado de planejamento E que todos os órgãos se manifestaram contrariamente à proposição A polícia militar disse que haveria aumento nas despesas correntes do estado Pois seria necessária a contratação de serviços de tecnologia da informação Para a implementação do serviço e de pessoal habilitado a operá-lo Entendeu outro sim que a disciplina do tema avançaria sobre o domínio legislativo Outorgado à União pela Constituição Federal A CGOV sustentou a inconstitucionalidade da proposição Por entender que a matéria estaria implicada na competência legislativa Outorgada aos municípios pela Constituição Federal Em seu turno, a C10 entendeu que a proposição ofende o princípio da igualdade Uma vez que a criação de cadastro nos moldes por ela preconizados Discriminaria lavadores e guardadores de carros no estado Finalmente, a CEPLAG apontou a inviabilidade De análise de impacto orçamentário e financeiro da proposição ao orçamento estadual O chefe do executivo reputou suficientes as razões pedidas pelos órgãos antes mencionados Para embasar o veto total à proposição Com efeito, a proposição e análise avançam sobre matéria de competência privativa do governador Na medida em que impõe novas competências aos órgãos de segurança pública estadual Em especial à Polícia Militar Deste modo, verifica-se que os argumentos jurídicos que embasaram o veto em exame procedem Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto número 1 de 2019 Referente à proposição de lei número 24.085 de 2018 Em discussão, o veto Não há oradores inscritos Para encaminhar, presidente Cerra-se a discussão Em votação, o veto comparecer pela manutenção Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues Presidente, eu queria a atenção dos lúcios, colegas, deputados e deputadas Nós já havíamos feito aqui no Pinga Fogo Uma, eu diria, uma explicação Por que nós apresentamos o projeto O objetivo do projeto O alcance dele Aqui nesse plenário Todos nós, tanto deputados como deputadas Todos nós temos um caso em comum Que alguém da família Ou às vezes a esposa, o filho, a mãe, o pai, o avô Foi extorquido à luz do dia Por aqueles que se dizem flanelinhas Que na verdade pratica extorsão E ela corre, presidente, a luz do dia O que nós estamos propondo Percebe-se A primeira razão do veto Vem dizendo que a polícia militar Não tem o dinheiro Ficou claro Que a polícia militar recebeu uma ordem expressa Para manifestar a si Não se trata de polícia militar Quem vai falar que não tem dinheiro ou não É a secretaria da fazenda Mas nós sabíamos a razão Pela qual o governo anterior O pôs o veto Na verdade havia uma questão política No projeto E que hoje está superada Está superada Os próprios deputados Da base de governo Anterior Votaram favoravelmente Em primeiro e segundo turno Uma matéria Que vai contribuir muito Para a manutenção E a preservação da ordem pública E de certa forma Qual que é o grande objetivo Nós não estamos aqui Invadindo competência da União Como sugeriu também As razões do veto Nós não estamos legislando Na área do Código Civil E muito menos Na área penal Processual penal Nós estamos legislando Presidente Na área administrativa Que o ente Município, Estado e União Tem total autonomia Para legislar Agora O alcance do projeto Ele é Eu diria Extremamente valioso Para a preservação E manutenção da ordem pública Primeiro nós vamos evitar A extorsão Dos chamados Flamelinhas Que vem extorquindo Principalmente As mulheres E as pessoas idosas As pessoas idosas E as mulheres São as vítimas Impotenciais Portanto A derrubada do veto É um instrumento Eu diria Vigoroso Porque com o cadastro Dessas pessoas Ele ficará inibido Da prática do crime Nós vamos na verdade Inibir E nós vamos atuar Naquilo de mais essencial Em termos de segurança pública Que é a prevenção Portanto Eu conversei com o líder Gustavo Gustavo Valadares Conversei com o líder Sábio Souza Cruz Com o líder André Quintão Com o líder Cá Soares Com o líder Luiz Humberto Carneiro E há De certa forma Presidente No mérito No mérito Há uma convergência De todos eles Então eu faço aqui Presidente Um apelo Para que todos os colegas Deputados e deputadas Dê mais um instrumento A Polícia Militar De Minas Gerais E a Polícia Civil De poder atuar Na prevenção De crimes E não são apenas A extorsão Mas o arrombamento A veículo O furto a veículo É uma série De outros crimes Que advém exatamente Dessas pessoas Que no momento Que você vai A um restaurante No momento Que você vai A um espetáculo No momento Que você Entra numa faculdade Às vezes a pessoa Vai estudar na faculdade Deixa o carro Pular de fora Ela é obrigada A pagar 20, 30 reais Antecipadamente A uma pessoa Que não vai tomar Conta do seu veículo Na verdade Eu só queria Estorquir No outro dia Portanto Peço aos colegas Deputados e deputadas Que vote não Pela derrubada Do veto Em votação O veto Comparecer Pela manutenção A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Em votação Neste momento O veto A proposição Do deputado Sargento Rodrigues Que determina O registro De dados pessoais De guardadores E lavadores De veículos Proposição esta Vetada pelo Ex-governador Fernando Pimentel O ex-governador Alega Que isso pode Gerar Gastos Ao executivo Já que acarretará A necessária Contratação De sistema De tecnologia Da informação E de pessoal Administrativo Para operá-lo E também Uma questão De De que esses Guardadores E lavadores De carro Seriam considerados Marginalizados Pela necessidade De que seja Feito esse cadastro De dados pessoais Deles A orientação Do parecer É pela Pela manutenção Do veto Mas houve aí Um apelo Do autor Da proposição Deputado Sargento Rodrigues Com os líderes Para que esse veto Seja derrubado Deputado Sargento Rodrigues Se alientou Que seria uma medida Importante Do ponto de vista Preventivo Da segurança Pública Que fosse realizado Esse cadastro Dos guardadores De veículos Votaram não 46 senhoras E senhores deputados Com o voto Do deputado Antônio Carlos Arantes Portanto Está rejeitado O veto Para a declaração De voto Com a palavra Deputado Duarte Bechir Senhor presidente Eu queria dizer Da alegria De nós termos Tido na tarde Hoje Aí um trabalho Muito profícuo E que demonstra Mais uma vez A liderança De vossa excelência E convocando E os deputados Aqui sempre atuando Para dirimir As dúvidas E aprovar E apreciar As matérias Eu queria Nesse momento Parabenizar O município De Pedralva Ontem Completou Mais um ano De emancipação Política administrativa Queria cumprimentar O prefeito José Mar Em nome de todos Os vereadores Eu queria cumprimentar O vereador Alberto E saudar A todos Pedralvenses Por mais Um mandato Desse prefeito Por mais Um ano De conquista Por mais Um ano Em que se comemora A emancipação Política Desse município Importante Do nosso sul Mineiro 13 de junho É o dia Do aniversário De Cristina A cidade Completará Mais um aniversário De sua emancipação Política Fica aqui Os cumprimentos Ao prefeito Ricardo Ao vice Valtinho A todos os vereadores A todos aqueles E aquelas Que acreditam Em Cristina Essa cidade Pungente Na indústria Que além De empregar Uma grande Maioria Da sua mão de obra No setor De equipamentos De prevenção De acidentes A cidade Também É muito importante No contexto Sul de Minas Cristina Não é à toa Que seu nome Vem da visita Da princesa Cristina Quando esteve Naquela terra E visitou E lá ficou A herança De um povo humilde Mais trabalhador De um povo vencedor Prefeito Ricardo Vice-prefeito Valtinho Senhores vereadores Recebam os cumprimentos Da Assembleia De Minas Em nosso nome E desejando Que essa cidade Continue prosperando E que seu povo Continue honesto Trabalhador E vibrante O abraço A todos vocês Do amigo Do deputado Que representa No parlamento Essa querida terra Do arte Vestir Obrigado Presidente Com a palavra Para a declaração De voto Deputado João Vitor Xavier Presidente Para destacar A importância Do trabalho Feito pela Assembleia Discutindo pautas Fundamentais Nos vetos Que vieram A partir do governo Mas quero destacar Mais uma vez Presidente Um enfrentamento Que temos tido Aqui nessa casa A respeito Da educação E da escola Em tempo integral Recebi hoje Uma visita De uma comitiva Da cidade Pedro Leopoldo O vereador O Fred Professores Educadores Que estiveram Conosco Fazendo um apelo Pela manutenção Da escola Em tempo integral Na região Do doutor Lund Nós estamos Tentando sensibilizar O governo Para a importância Da permanência Dessas escolas De portas abertas É um discurso Que repito aqui Tirar o menino Da escola E mandar para a rua É dizer para o menino Saia do caminho Da educação E vá para o caminho Do crime Eu sou oriundo Da escola pública Eu sou fruto Da escola pública E sei o quanto A escola pública É fundamental Para o desenvolvimento Da nossa sociedade Inclusive, presidente Rebatendo o argumento Que foi dado Por alguns do governo Dizendo que as escolas Em tempo integral Deputado Virgílio Só serviam Para os alunos Irem lá merendar Pois eu tive muitos Colegas Que durante anos Só foram à escola Para poder merendar E se essa é a realidade De muitos mineiros Ainda mais importante Se faz a necessidade Da escola estar De portas abertas Porque uma criança Que precisa ir para a escola Para comer Essa criança Ela tem que ser A mais assistida Pelo Estado Isso não deveria ser Argumento Para se criticar A escola em tempo integral Isso deveria ser Argumento Para ainda mais Se valorizar a escola De tempo integral Então essa casa Travou a batalha Muito importante Sobre a liderança Do presidente Agostinho Dos líderes Dos blocos Para que na reforma Administrativa Fosse discutida A permanência Do funcionamento Das escolas Em tempo integral E é tão grave O que está acontecendo Do descontrole Da falta de organização Do governo Que estão para fechar Uma escola em tempo integral Que já recebeu O recurso Para sua manutenção O dinheiro Já está no caixa Da escola Que é o caso Da escola De Pedro Leopoldo E ainda assim Estão para fechar a escola É absolutamente incoerente Mostra a falta De conhecimento Do atual governo Do que acontece No governo No momento E a gente faz O apelo Para o governo Que reveja Essa situação Lugar de criança Na escola Se fechar uma escola É jogar crianças Para o crime É abrir a porta Do crime Para as crianças E em nome De Pedro Leopoldo Eu faço esse apelo Vamos manter aberta A escola De doutor Lund Que já tem Inclusive O recurso A disposição Para sua manutenção Até o final do ano Nós não podemos Jogar as crianças Na mão da criminalidade Pela manutenção Das escolas De tempo integral De portas abertas E pelo apelo Que recebi Da comunidade Pedro Leopoldo Em especial Por essa escola Para que ela seja Mantida de portas abertas Obrigado presidente Com a palavra Para a declaração De voto Deputado André Quintão Bem presidente Nós Estamos prestes A concluir Uma etapa importante Da desobstrução Da pauta E isso é muito importante A Assembleia Desde a retomada Desta legislatura Sob a presidência De vossa excelência Conseguiu rapidamente Aprovar o projeto De prevenção e segurança Nas barragens Que está sendo utilizado Inclusive como modelo Para o projeto federal Que a comissão externa De prevenção e segurança Das barragens Está trabalhando Eles se basearam No projeto Aprovado Que se transformou Lei em Minas Gerais Depois de um amplo debate Nós conseguimos Aprovar a reforma Administrativa Com muitos Aperfeiçoamentos Era uma reforma Que entrou Economizando pouco E desorganizando muito O serviço público E com a contribuição Dos vários blocos Saiu uma reforma Que economizou mais E desorganizou menos O serviço público Agora Estamos quase concluindo A votação dos vetos E aí sim Poderemos incluir Os projetos Dos deputados E deputadas Na pauta Então nesse sentido Eu já queria Inclusive Solicitar ao presidente Da Assembleia Deputado Agostinho Patrus Que a gente pudesse Acelerar A tramitação Da proposta De emenda Constitucional Apresentada Pelo deputado Cristiano Silveira É uma proposta De emenda Constitucional Que busca Garantir Os recursos Efetivamente Destinados A FAPEMIG Nós temos Uma previsão Constitucional Para a FAPEMIG Quando ocorre O contingenciamento A FAPEMIG Não recebe Esse recurso Então nós queremos Assim como Existe a Impositividade Para o pagamento Agora das emendas Parlamentares Que ocorra o mesmo Com o orçamento Da FAPEMIG Inclusive Lembrando Que hoje Já estamos vivendo Um corte De recursos Para as universidades Estaduais Para a UENG Para a Unimontes Eu considero Que o governador Zema Não deveria Seguir o mau Exemplo Do presidente Bolsonaro Que corta 30% Dos recursos Das universidades Federais Um atentado Obscurantista Contra a educação Porque na verdade Não é simplesmente Um corte Orçamentário O que o governo Bolsonaro Está fazendo É um ataque A educação Ao ensino superior E as universidades Públicas Prejudicando O acesso Dos jovens A universidade Prejudicando A qualidade Do ensino Pesquisa E extensão Prestando Um desserviço Ao desenvolvimento Do nosso país A soberania Do nosso país E nós não podemos Deixar Que cortes Desta natureza Ocorram Também Em Minas Gerais O corte Do governo Bolsonaro Em relação Às universidades Vai acarretar Um prejuízo De aproximadamente Trezentos e quarenta Milhões de reais Porque Minas Gerais Concentra Boa parte Das universidades Federais E dos institutos Federais E da mesma maneira O governador Zema Cortou recursos Dos bolsistas Da FAPEMIG O governador Zema Cortou recursos De manutenção Da UENG E da Unimontes Então Essa proposta De emenda Constitucional Do deputado Cristiano Silveira É muito importante Nós gostaríamos Que ela tivesse Uma tramitação Ágil Para que a gente Pudesse Votar aqui Na Assembleia Agora esperamos Na próxima semana Votarmos Os vetos Restantes Faço aqui Um apelo Aos líderes Dos demais blocos Para que a gente Analise O projeto Que foi vetado Do deputado Selim Do Sintrocel Que integra O nosso bloco Para que a gente Assim como fizemos Hoje Derrubando vetos E mantendo vetos Pudéssemos Nesse caso Derrubar o veto Porque é um projeto Que foi feito Pensando No povo de Minas Gerais Muito obrigado Presidente A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para a ordinária De amanhã Dia 9